A número regimental declara aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Informo que estão presentes de forma remota. Tem algum deputado de forma remota lá? O ilustre colega, deputado Bruno Engler. A presidência informa o recebendo as seguintes correspondências. E-mail encaminhado pelo portal Fale com as Comissões. Do senhor Marcelo José de Sena Balbino, solicitando informações sobre a regulamentação da carreira dos policiais penais no Estado. Do senhor Antônio Marcos de Souza e Silva, ex-policial militar expulso por deserção, pedindo a ajuda desta comissão para que seja reconsiderada a sua condição. Do senhor Lucas Marcos Silva, policial militar, solicitando a ajuda desta comissão para que o treinamento policial básico, o TPB, não seja feito em época de pandemia, pois gera uma aglomeração desnecessária, sendo que muitos policiais já estão contaminados e até mesmo faleceram. O filho do senhor Otto Alexandre Levi Reis, ex-secretário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 150 de 2009 de autoria de ex-deputado, informando que o recebimento, o acolhimento e encaminhamento de denúncia sobre a prática de assédio moral no âmbito do Poder Executivo Estadual são realizadas pela ouvidoria do Estado e pelas unidades setoriais de recursos humanos de cada órgão, o que não compete a CEPLAG atuar diretamente nos processos de conciliação nem apuração das denúncias, mas que a Secretaria se coloque à disposição da Unidade de Recursos Humanos, da SEJUSP, para prestar orientações, bem como para ofertar ações de capacitação com vista à prevenção da prática de assédio moral. Oficio do senhor Rogério Greco, secretário de Estado e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 150 de 2019 de autoria de ex-deputado, identificando as denúncias de possível assédio moral referente ao Centro Socioeducativo de UNAI e a situação atual de cada uma delas. Oficio do senhor Coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 185-2019, de autoria de ex-deputados, deputados João Leite, Douglas Mello e Bruno Engler, encaminhando lista com o nome completo e respectivo posto e graduação de todos os militares do Corpo de Bombeiros escalados para atuarem no rompimento da barragem do município de Brumadinho, totalizando 3.913 bombeiros empenhados até o dia 31 de março de 2021. 186-2019, de autoria de ex-deputados, deputados João Leite, Douglas Mello e Bruno Engler, e Bartô, apresentando relatório pormenorizado sobre as atividades realizadas pelo Corpo de Bombeiros nas áreas atingidas pelo rompimento de uma das barragens da mina do Córrego do Fundão, no município de Brumadinho. 3.140-2019, de autoria de ex-deputados e dos deputados Bruno Engler e professor Cleito, apresentando os dados referentes aos suicídios tentados e consumados de militares do Corpo de Bombeiros no período de 2014-2018, o fim do Sr. Tenente-Coronel Marcos Afonso Pereira, subchefe do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 186, de autoria de ex-deputados, deputados João Leite, Douglas Mello, Bruno Engler e Bartô, apresentando relatório pormenorizado sobre as atividades realizadas pela defesa civil nas áreas atingidas pelo rompimento de uma das barragens da mina do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho. O fim do Sr. Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 897-2019, de autoria de ex-deputados, deputados Coronel Sando, Bruno Engler e Douglas Mello, informando que os editais DRH 10 e 11, ambos 17, do 9 de 2018, destinados ao concurso para admissão do curso de formação de soldados do quadro de praça especialista da Polícia Militar, foram revogados. 927-2019, de autoria de ex-deputado, informando que a suspensão do concurso para provimento dos cargos de soldado QPPM e QPE da PMG, regulados pelo edital 06-2018, não prejudicou os candidatos do que tangem ao cumprimento do requisito de idade, pois aqueles que cumpriam ainda na inscrição foram admitidos na instituição. 3.139-2019, de autoria da deputada Rosângela Reis, informando que o 14º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Patinga, já possui o serviço de patrulha de prevenção à violência doméstica ativa no município. O filho do Sr. Joaquim Neto e Silva, delegado-geral de Polícia, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. 1.057, de autoria dos deputados, deputados Bruno Engel, Eli Grilo, Celino Citrocel, informando sobre o processo de emplacamento de veículos pelas concessionárias. 1.093-2019, de autoria dos deputados, e dos deputados Eli Grilo e Cleitinho Ezevedo, informando sobre a situação cadastral do Conselho Regional dos Pachantes e Documentalistas, junto ao Detranho de Minas Gerais. 2.951-2019, de autoria dos deputados, dos deputados João Leite e Léo Portela, apresentando planilha contendo a frota circulante de veículos por tipo total de condutores, habilitados e quantitativo de CNHs emitidos em Minas Gerais para os anos 2018 a 2021. A presidência solicita a assessoria da comissão que providencie cópia das respostas dos ofícios aos membros titulares da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Bom, Cláudia, não tem segunda fase, não? Não. Sobre a mesa dos seguintes requerimentos, requerimento do deputado Cássio Pimenta, seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, pedido de providência para a criação da instalação de um pelotão do Corpo de Bombeiros na cidade de Capelinha, no Vale do Vila de Quitionha. Requerimento do deputado Celíndio Citrocel, seja formulado o voto e congratulações aos investigadores Gilmar Aparecido de Mello e Juliano Natalino da Silva, da equipe de local de crime da Divisão Especializada em Investigação de Crimes contra a Vida, bem como o subspetor Caetano Ribeiro de Souza Neto, da Delegacia Especializada de Homicídios do Novoeste, pela qualidade e celeridade das investigações do assassinato do dirigente sindical e vereador na cidade de Funilândia. Requerimento do deputado Eli Grilo, seja formulado o voto e congratulações com os policiais penais João Paulo Domingos Lima, Chinária Francis Loureiro, Bruno Leonardo Lopes e Marcos Pereira da Silva do Cereza de Patinga. Requerimento do deputado João Leite, seja formulado o voto e congratulações com os delegados Luiz Quintão, subspetor Wagner Bosch, investigadores Rudesson Ribeiro dos Santos, Gleicon Filemon Monteiro Severino, Gerson Modesto Alves, Júlio César Corrêa e o escrivão Elderson de Faria, pela operação realizada no dia 11 de maio do corrente ano em contagem que logrou isto na prisão de dois homens suspeitos de receptação de uma carga de ferro goso avaliada em R$ 300 mil. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou em janeiro deste ano, quando uma mineradora denunciou o furto de 50 toneladas de ferro. Requerimento do deputado Eli Grilo, seja formulado o voto e congratulações com os cabos Alessio Alves dos Santos e Ítalo José Ribeiro da Cunha, os soldados Cristiano Santos Couto e Luca Marques de Paiva Silva, além das cadelas Atena e Chaser, lotadas no pelotão de busca e salvamento com cães do 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Uberaba, pela localização e resgata do corpo de uma criança autista de apenas 6 anos de idade, vítima fatal de um bárbaro, estupro e brutal espancamento ocorrido na cidade de Unaí. Requerimento da deputada Delegada Sheila. Deputada que subscreve e requer de vossa excelência os derrugimentais, seja formulado o voto e congratulações com os policiais civis da Divisão Especializada em Investigação de Crime Cibernético, pela realização da Operação Mali Adversos, que conseguiu rastrear a mensagem de um adolescente que planejava realizar um massacre na escola em que estudava na região metropolitana de Belo Horizonte. É que era ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao chefe do Departamento de Combate à Corrupção e Fraudes, doutor Agnello de Abreu Baeta, também aos... ao chefe da Divisão Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor, Renato Nunes Guimarães, a delegada doutora Daniela Guiar Carvalho, ao investigador Lucas Andrade Miranda, ao investigador Frederico Luiz Duarte Soares, ao investigador Milton de Souza Brandão, investigador Tiago Rangel Cota, à investigadora Larissa Dias Paranhos e ao escrivão Glauco Soares Diniz. O requerimento da delegada Sheila, deputada delegada Sheila, seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis e policiais rodoviários pela brilhante atuação na operação conjunta com a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu quase toneladas de drogas, com valor estimado em mais de 10 milhões, armas de fogo e um veículo no bairro, o bom pastor em juiz de fora, conforme relação nominal anexa. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, seja formulado o voto de congratulações com a equipe de Polícia Civil de Birité, pela ação eficiente em duas operações distintas, prisão de três suspeitos que praticavam golpes de estelionato em Birité, operação Ladon, chamado golpe do motoboy com relação a clonagem de cartões de crédito, prisão de um casal investigado desde 2013 por transações fraudulentas com cheques e documentos em uma agência de revenda de veículos em Birité com aproximadamente 60 vítimas. Segue a relação dos policiais que estão recebendo a moção de aplauso com envio da comunicação chefe do 2º Departamento de Contagem, o delegado-geral César Augusto Monteiro Alves Júnior. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Eli Grilo? Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, seu presidente. Portanto, esse presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Passo a presidência do trabalho do deputado João Leite para apresentação de requerimento de meu dureiro. Tenha a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência para que seja adotada a mesma modalidade de aplicação das provas do CEFES 2020, no CEFES 2021, qual seja, por intermédio do sistema CIGI, uma vez que o Estado de Minas Gerais ainda se encontra em calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19. As provas dos módulos 1 e 2 do CEFES 2020 não foram aplicadas de maneira presencial, visando a preservação da vida dos discentes e docentes, que possuem, em sua maioria, mais de 40 anos. Assim, considerando o princípio da isonomia quanto com o apoio dos pares. Este é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que a situação funcional do soldado PM QPE Músico, Cainan Belato, seja avaliada em revista, uma vez que há aproximadamente um ano foi transferido sua função após apresentar denúncias junto ao Ministério Público de Minas Gerais sobre as condições de segurança sanitária do CAM em tempos de pandemia. O soldado Cainan solicitou seu retorno para a agremiação de origem da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar e por diversas vezes, e para diferentes oficiais do centro. E efetivamente continua na... Efetivamente, continua na Academia Musical Orquestra Show Amos a agremiação que não possui o claro formal para o cargo que exerce na PMG de QPE Músico Violonista. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, como vota o deputado delegado Dr. Eli Grilo. Voto sim, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado João Leite vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Sr. Presidente, o senhor me permite? Rápidamente. Muito obrigado. Eu queria saudar todos os policiais, civis, militares, penais, todos aqui pela manhã, na Comissão de Segurança Pública. E queria só fazer menção a um requerimento de minha autoria que foi aprovado. E também agradecer as polícias pelo empenho, especialmente na retomada ferroviária de Minas Gerais. Por anos, nós tivemos o saqueamento de toda a estrutura ferroviária de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, às vezes as pessoas ligam aqui para pedir trilhos para fazer mataburro, para fazer rede pluvial. Os trilhos são importantes para a manutenção ferroviária. E eu sei que a nossa polícia, as nossas polícias no Estado de Minas Gerais deparam sempre com essa situação de retirada de trilhos, de dormentes, de invasão do leito. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos e outros países que têm uma estrutura ferroviária muito vigorosa, atravessar a linha é crime nos Estados Unidos. Nós aqui ficamos permissivos, a sociedade ficou permissiva. E, quando a sociedade fica permissiva, ela não dá o poder de polícia que as polícias têm que ter para enfrentar essa situação. Eu vou falar algo que vocês conhecem muito bem, os bombeiros conhecem, que são os acidentes nas rodovias. Nós temos cargas nas rodovias de Minas Gerais que não são cargas de rodovias, são cargas de ferrovias. E nós fomos, durante os anos, perdendo muitos trechos ferroviários. O deputado Sargento Rodrigues tem me dado um grande apoio. Nós criamos o marco legal das ferrovias. As nossas polícias hoje têm todo o apoio para agir nessas situações, como essa que nós vimos, que a Polícia Civil agiu no roubo de carga ferroviária. Então, nós criamos um marco legal. Nós mexemos na Constituição. Dia 8, agora, o governador assina o decreto da emenda de minha autoria, do deputado Sargento Rodrigues, que autoriza o Estado de Minas Gerais a permitir operação ferroviária dentro dos limites do Estado. Nós já temos três. Três operadoras novas ferroviárias para o Estado. Uma de Varginha Lavas, chama Ferrovia Sul-Mineira. Vamos ter uma de Diamantina, a Curvelo. Uma ferrovia que nós já tivemos. Sua excelência da Polícia Militar, o ex-governador e presidente Juscelino, saiu de trem de Diamantina até Belo Horizonte para estudar medicina e se tornar oficial da Polícia Militar de Minas Gerais enquanto médico, que era sua excelência. E nós vamos ter também do Belvedere até Olhos d'Água, de início, depois até o Inhotim. Como são trechos dentro de Minas Gerais, quem vai operar são operadoras que o Estado irá autorizar. Portanto, eu quero agradecer muito a Polícia Militar, o Comando da Polícia Militar, nós já pedimos, está trabalhando no protocolo. A Polícia Civil também, o doutor Nabar, que todos estão trabalhando no protocolo para agir nessas situações. Estive na Academia dos Bombeiros Militares, porque nós vamos tratar de segurança também com novos atores, trens turísticos, trens de passageiros. portanto, eu aproveito, senhor presidente, a presença das nossas polícias aqui, para agradecer e, desde o Parlamento, terão todo o apoio para agir na questão da guarda do nosso patrimônio ferroviário, dos trilhos, dos durmentes. Nós teremos agora autorizadas também muitas plataformas de embarques nas ferrovias. Muito obrigado, devolvo o comando dos Trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Ótima observação feita por V. Exª. Esse trabalho belíssimo que V. Exª vem fazendo à frente da Comissão das Ferrovias. Muito importante, inclusive, precisamos reivindicar do presidente que se torne comissão efetiva nessa Casa, porque nós não vamos perder de vista esse tipo de transporte, seja através de carga, coletivo, turismo, ele é sempre muito importante. A V. Exª vem, eu diria, fazendo um brilhante trabalho à frente dessa comissão. A presidência passa à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a ocorrência de crimes praticados por criminosos usando tornozeleiras eletrônicos. A presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos o coronel PM Webster Vadim Passos Ferreira de Souza, comandante do Murciamento da Capital, posicionar aqui à nossa esquerda, este ato representando o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues. O senhor fica à vontade, comandante. Convidamos também para tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Márcio Simões Nabac, superintendente de investigações de Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando o doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor Valigian Giordano Amorim, diretor adjunto da Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Também convidamos para esse ato eu não sei se quem está representando é você ou é o superintendente. Quem que é? vamos trocar com o erro nosso aqui. Ok? Obrigado. A presidência faz aqui uma correção e peço desculpas aí ao Valigian que de certa forma ambos representam a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Mas só para uma questão aqui regimental e hierárquica também registramos a presença do senhor Leonardo Matos Alves Badaró superintendente de gestão de vagas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública representando o doutor Rogério Greco secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Os demais nominados entendam os assentos abaixo aqui no Plenarinho também como extensão da mesa. Registramos e agradecemos a presença do senhor Luiz Daniel Fagundes delegado de Polícia Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil da Superintendência da Polícia Civil de Minas Gerais. Obrigado pela presença. Tenente-Coronel Manicidata Rodrigues de Silva chefe do Estado Maior do Comando de Samento da Capital. Do Tenente-Coronel Alexandre Barbosa de Oliveira comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar. Do Tenente-Coronel Cláudio Henrique Ribeiro dos Santos comandante do 41º Batalhão. do Tenente-Coronel Jadielson da Silva Nóbrega comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito. Do Major PM Reginal de Oliveira Saldanha. Comandante da 4ª C do 1º Batalhão da Polícia Militar. Do Tenente-Coronel PM Gibran Maciel comandante do 2º Batalhão. Do Major ADI José Moreira subcomandante do 2º Batalhão. Do Tenente-Coronel PM Ralph Veiga Oliveira. Comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar. Do Tenente-Coronel Cleide Barcelo dos Reis Rodrigues comandante da 1ª Companhia Independente de Prevenção e Violência Doméstica. Muito obrigado pela presença. Do Capitão Estevam Tadeu Soares Chefe da Sessão de Emprego Operacional do CPC da Capitão Marieta Apigawa. É isso mesmo? Marx comandante da 227 CIA. A presença informa que a assessoria está terminando de registrar aqui os nomes dos policiais que se encontram aqui participando da audiência e daqui a pouco serão também devidamente registrados. da qualidade de autor de requerimento que deu origem a essa audiência passo às considerações iniciais. Queria registrar e agradecer a presença remotamente do deputado Mauro Tramonte. Deputado Mauro Tramonte, muito obrigado aí. Vossa Excelência sempre nos ajudando e sempre atento a essas questões. Hoje nós temos boas notícias, viu, deputado Mauro Tramonte? Diferentemente das últimas audiências públicas que nós realizamos aqui em relação a essa temática, hoje nós temos aqui as polícias e o setor prisional do Estado aqui representado pela Sejusp de forma, deputado João Leite, muito mais propositiva numa audiência onde nós temos a convicção que somente a somatória dos esforços, deputado João Leite, são capazes de superar as dificuldades que nós todos estamos encontrando. Quando a gente fala nós todos, nós falamos realmente nós todos, porque a dificuldade que as polícias podem encontrar na prevenção e na repressão ao crime, ela também é dever do Estado à Assembleia, porque quando nós fazemos uma interpretação eu diria mais voltada para o interesse da coletividade do artigo 144 da Constituição da República, nós entendemos que segurança pública é dever do Estado, só não podemos ter, deputado João Leite, uma interpretação, uma visão míope, distorcida de que Estado é esse. O Estado também é Assembleia, o Estado também é Poder Judiciário, o Estado também é Ministério Público, o Estado também é Defensoria Pública, porque ao longo dos anos a visão era simplesmente de que esse Estado era a Polícia Civil, a Polícia Militar, o setor prisional, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e agora recentemente incluída a Guarda Municipal, então o Estado é o Estado, não apenas órgãos pertencentes a esse Estado, até porque, deputado João Leite, a gente sempre percebe que o Ministério Público e o Poder Judiciário, inclusive eu gostaria de perguntar aqui a assessoria se nós temos alguém do Poder Judiciário participando remotamente, não, convidamos o Poder Judiciário e por que que nós convidamos o Poder Judiciário para esse debate, para essa audiência pública, para mostrar ao Poder Judiciário, doutor Nabach, as dificuldades que as polícias têm e que enfrentam no cotidiano, muitas vezes por causa de decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Eu sempre disse, deputado João Leite, e qualquer um aqui que teve a oportunidade de frequentar a Faculdade de Direito, que o juiz deve se manter equidistante das partes. Isso é a condição primária no devido processo legal, mas isso é no processo. Isso significa que ele tem que ficar distante dos debates da segurança pública, não, porque decisões que ele toma têm efeitos práticos e muitas vezes sem conserto, dependendo da sentença que é proferida, dependendo da demora na expedição dos mandados que são solicitados de busca e apreensão, de prisão preventiva e de tantos outros, eu diria, dispositivos judiciais que são manejados pelas forças de segurança pública. Então, o juiz deve manter-se equidistante das partes, mas é no processo. Na discussão da segurança pública, o Poder Judiciário, então parte desse Estado precisa participar conosco, precisa estar presente, o Ministério Público precisa estar presente e não apenas encastelados, distantes de uma realidade que todos nós estamos vivendo e uma realidade que se tivesse mais próximo, deputado João Leite, se o Ministério Público e o Poder Judiciário tivesse mais próximo da realidade das forças de segurança pública, muitas decisões que são proferidas no gabinete com ar-condicionado, distante da realidade vivida nas ruas, essas decisões não seriam tomadas, porque muitas delas são absurdamente equivocadas, vamos colocar assim, nesses termos, absurdamente equivocadas. Eu falo isso, deputado João Leite, por que que nós começamos a nossa fala nesse sentido? fiz aqui um compilado, deputado João Leite, para, e esse aqui, o deputado Eli Grilo, com sua experiência vivida, também vai nos, eu diria, vai referendar a nossa fala, ele que, como delegado de polícia, quantas e quantas vezes manejou pedidos de quebra de sigilo, de busca e apreensão e de prisão, e que foram negados, né, pelo Poder Judiciário. Deputado João Leite, eu fiz aqui o recorte de algumas matérias, para que possamos ilustrar isso aqui, olha, 28 de 1 de 2021, 28 de janeiro, homem é preso por fazer gato para carregar tornozeleira. É isso mesmo, um morador de rua, identificado como Fernando Santos Rolim Silva, de 37 anos, foi preso novamente na última terça-feira, acusado de fazer um gato para recarregar tornozeleira. Pedreiro Fernando, que está desempregado, foi detido por furto e ganhou o direito de permanecer em liberdade desde que usasse o aparelho. 16 de 2 de 2021, estuprador com tornozeleira, é preso após atacar mulher a caminho da igreja. Estuprador, deputado João Leite, estuprador usando tornozeleira. está aqui a matéria com a delegada Nicole Perin à frente da capa que um estuprador, é bom que as nossas, principalmente as nossas jornalistas, assessoras da comissão, as mulheres que estão aqui participando desse evento, vê a derração do que foi usar essa tornozeleira em determinados crimes praticados. Que inicialmente, deputado João Leite, começou a ser usado, inicialmente, para os crimes de lei Maria da Penha, lei Maria da Penha para se manter a distanciamento por causa do controle. Aqui, estuprador usando tornozeleira. Mesmo usando tornozeleira eletrônica, rapaz, desculpa, medida protetiva e é preso. 29 de setembro de 2020, segunda delegada, rapaz, e a ex ficaram juntos por cerca de um ano. Além de ser ameaçada, a mulher relatou que apanhou que apanhou o jovem e confirmou que deu uma surra na ex por ciúmes. Mais um caso aqui. Hacker preso por mega vazamento de dados, tem 24 anos, vive em Uberlândia. Ele também suspeito de invadir o Senado. Está aqui também mais um utilizando tornozeleira eletrônica. Homem tenta matar a ex-companheira e se mata em seguida no Barro Preto, também usando tornozeleira eletrônica. Itajubá, preso com tornozeleira eletrônica, capota após fugir de colisão. Jovem de 21 anos, deputado Jolente, olha como é que as palavras, os adjetivos são mudados. Jovem de 21 anos, cumpre prisão domiciliar por travo de droga. Traficante, traficante, mas passou a avisar, para fazer aquela narrativa que, infelizmente, uma parte da imprensa faz no Brasil. Jovem de 21 anos, cumpre prisão domiciliar por travo de drogas. É traficante, é criminoso. Então, não é jovem, mas aí passou a avisar. Está aqui, deputado Jolente. Matéria do Estado de Minas. Dia 11 de 12 de 2020. Mais um ano. Beleza aí, olha. Três homens são presos por travo de drogas em Januária, 28 de 3 de 2021. O terceiro suspeito chegou em uma moto para pegar os entorpecentes. Ele que está cumprindo, está sob cumprimento de prisão domiciliar. foi abordado e preso. Em seguida, os militares foram à sua residência e encontraram a tornozeleira eletrônica. Mais um traficante usando a tornozeleira eletrônica. Estão aqui, deputado Jolente. Não há como a polícia suportar uma sobrecarga dessa tendo homicidas, latrocidas, traficantes usando a tornozeleira. É por isso que nós convidamos o judiciário. Não foi por um acaso. Porque é mais fácil. Ah, não, vou botar aqui uma tornozeleira eletrônica. E aí, deputado Jolente, o cidadão vai traficar com a tornozeleira. Olha, eu não posso sair desse perímetro. Então, o que eu vou fazer, deputado Jolente? Eu não posso sair desse perímetro. Eu vou estabelecer que nesse perímetro eu vou fincar minhas bases do tráfego. Vou me adaptar àquela circunscrição territorial e vou traficar. Ainda mais agora com o celular para fazer os contatos. fica mais fácil ainda utilizando o celular para o crime. Então, deputado Jolente, foi por isso que nós trouxemos aqui para mostrar a importância que naquele momento quando o subsecretário, o senhor Gustavo Tostes veio proibir que a Polícia Militar tivesse acesso ao monitoramento, porque ninguém estava pedindo acesso a outra coisa, era um monitoramento à distância para que seja aqui, deputado Jolente, mostrada a importância da integração e desse acesso e que nós, depois de muito empenho da Comissão de Segurança Pública e eu quero aqui, deputado Jolente, agradecer o empenho também de Vossa Excelência, dos demais membros da Comissão de Segurança Pública, o deputado e delegado Alegre, o deputado Bruno Engler, o delegado Acheira e de forma especial o presidente Agustinho Patruzzi. Não sei se o presidente está nos acompanhando nesse momento, deputado João Leite, mas eu queria aqui agradecer o presidente Agustinho Patruz, eu e o deputado João Leite levamos o problema ao presidente e nós conseguimos aprovar em tempo, eu diria, muito rápido um dispositivo na lei que reafirmava a lei que nós aprovamos lá em 2001, deputado João Leite, determinando, porque o ex-secretário teve a cara de pau de vir aqui da comissão dizer que estava cumprindo uma resolução do CNJ, como se resolução fosse lei e como se resolução do CNJ vinculasse o órgão do poder executivo de outro de outro ente, que é, no caso, o Estado de Minas Gerais. Resolução não é lei, resolução não pode vincular outro órgão de outra esfera de poder, pode vincular o poder judiciário. Eu, particularmente, tenho as minhas, eu diria, não comungo com os efeitos vinculantes dessas resoluções, mas lá no judiciário que deixe a vinculação para eles lá. Não vincula a Polícia Militar, a SEJUSP, a Polícia Civil de Minas Gerais de forma nenhuma. Então, eu fiz questão, deputado João Leite, de trazer esses exemplos aqui, porque nós precisamos cada vez mais solicitar a integração das polícias para que elas trabalhem em conjunto, a colaboração e a integração faz parte do sucesso da capacidade de resposta do aparelho policial. Então, é muito importante, Coronel Webster, nós tivemos aquele problema no passado, o senhor havia, inclusive, trazido aqui os comandantes de unidades, um dia muito importante, a comissão, nós fizemos um compromisso com os senhores que nós íamos empenhar com a comissão para que esse acesso fosse retomado. E eu disse aqui com muita tranquilidade, olha, a Polícia Militar está pedindo para ter acesso para poder trabalhar mais, para poder exercer melhor a sua função. Foi isso que nós dissemos naquele momento, deputado João Leite. E, graças a Deus, aprovamos a lei em tempo recorde com aqui, com a quiescência do nosso presidente Agostinho Patruso, que eu quero aqui de público agradecê-lo por ter dado a celeridade e compreendido o momento. Porque eu dei aqui vários exemplos, inclusive dei exemplos para o próprio presidente. Falou, imagina amanhã uma pessoa da sua família é vítima, a Polícia Militar chega de imediato para atender a ocorrência, precisa cessar se algum criminoso usando tornozeleira passou por aquele perímetro e ela não tem acesso como que vai ser a resposta. É triste, deputado João Leite, a gente saber que órgãos do mesmo poder se encontrava naquele momento porque um determinado cidadão e aqui o nome está muito bem claro, chamado Gustavo Tostes, ex-secretário de Jundas Sejus, que veio aqui na maior cara de pau dizer que, inclusive, deputado João Leite, chegou aqui a ter a desfaçatez de dizer que a resolução não permitia por causa da invasão da privacidade. Privacidade, comandante Webster, privacidade do preso que ao aceitar a pena para usar tornozeleira concordou com toda com todas as ações ali impostas pelo Poder Judiciário. Eu cheguei a ouvir isso aqui. Preso, um secretário adjunto de Segurança Pública está preocupado com a privacidade do preso. Então, isso é muito importante, deputado João Leite. É uma vitória da união de esforços da Polícia Militar, da Polícia Civil, do próprio governo que teve, deputado João Leite, teve a leitura de ambiente e falou, olha, esse cidadão não serve mais para ser secretário adjunto, nomeou um outro competentíssimo secretário adjunto, que é o doutor Jefferson Botelho, a quem nós temos muita estima e admiração e que realmente é delegado geral de polícia, de carreira. Foi primeiro sargento da Polícia Militar antes de ser delegado geral de polícia, ingressou na Polícia Militar em 1985, foi para a Polícia Civil em 1997, estive com ele ontem, ouvi a narrativa dele, chegou a ser primeiro sargento da Polícia Militar, mas esse entende do ramo, deputado João Leite, e não um cidadão que caiu de paraquedas naquela secretaria. Indago a vossa excelência, deputado João Leite, se deseja fazer alguma consideração, imediatamente passaremos a palavra ao coronel Webster, para que traga aqui as informações sobre o que está acontecendo agora com a questão dos tornozelados. Rapidamente, senhor presidente, acho que o senhor já colocou todas as questões muito bem, fico pensando sempre também que nós que estamos há muito tempo no parlamento, resolução se muda com a canetada. agora, constituição, você precisa da maioria do parlamento que representa a população. Então, nós estamos vivendo momentos assim delicados, de invasão de competências, tem gente que acha que portaria, resolução, é mais do que a lei ou mais do que a constituição. A vossa excelência colocou muito bem lembrar aqui também das audiências de custódia, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Só isso, parabéns, muito bem-vindo as nossas polícias aqui e contem sempre com o apoio da Comissão de Segurança Pública e da própria Assembleia Legislativa, que tem um maior carinho, um maior respeito pelas nossas forças de segurança. Agradeço, deputado João Leite, indago ao deputado e delegado Elie Grilo, se deseja fazer alguma consideração inicial. Bom, se o deputado Elie Grilo se manifestar mais adiante, nós assim passaremos a palavra à vossa excelência. Passo a palavra ao coronel Webster Vadim Passos, para que possa apresentar aqui o antes e o depois de ter acesso, deputado João Leite, e o lapso. Seria importante, viu, comandante, que o senhor pudesse mostrar o lapso que a Polícia Militar ficou sem acesso, o prejuízo não da Polícia Militar, o prejuízo da sociedade, que não teve uma resposta mais eficiente. o senhor tem a palavra. Fique à vontade. bom dia a todos, em especial ao nosso deputado do sargento Rodrigues, pessoa de autoestima e que a Polícia Militar tem uma elevada consideração. E, deputado, me permita falar com o senhor que, da outra vez, nós trouxemos os nossos comandantes, porque estávamos, naquele momento, muito angustiados com a situação que envolvia o fato de a gente não estar tendo acesso à questão das tornozeleiras e da monitoração dos tornozelados e foi para demonstrar um apoio a essa nobre casa, a Assembleia Legislativa, que tem sido honrada a nossa Constituição do Estado e nos permitindo que a Polícia Militar continue fazendo um trabalho cada dia mais virtuoso e de excelência. Agradecer ao senhor também pelas emendas parlamentares, me permita até falar agora de pronto, que eu sei que o senhor não gosta muito dessa parte, mas, sem dúvida nenhuma, quando o senhor nos coloca uma logística adequada, como já dizia o próprio Arquimés, dê melhores condições de trabalho e nós poderemos fazer o nosso melhor, poderemos até mesmo movimentar o mundo. Então, fica o agradecimento por esses 600 mil que o senhor está disponibilizando para a nossa Polícia Militar e também agradecer ao nosso deputado João Leite, que também tem essa sensibilidade e tem feito também diversas consignações de emendas para a nossa PM, foram alguns veículos que foram destinados inclusive à própria BPVD e também aproveito para cumprimentar o senhor, sei que o senhor hoje está num dia de graça, num dia assim, porque nós comungamos até mesmo com o mesmo gosto e viva o campeão da primeira fase da Libertadores. Isso é só para descontrair um pouco a controvérsia. Também aproveito para cumprimentar aqueles deputados que estão nos ouvindo de forma remota e agradecer também a toda a Assembleia. Agradeço aqui ao meu amigo, o irmão, doutor Nabach, hoje representando o doutor Joaquim Francisco, a quem também mando um abraço, nosso digníssimo chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a todos os delegados que aqui estão presentes. Também cumprimento o Leonardo Matos, superintendente de gestão de vagas da Secretaria do Estado de Justiça. Cumprimento de forma especial os meus comandantes que aqui estão hoje para agradecer ao deputado João Leite por essa lei que hoje nos permite ter esse acesso e aí eu vou conseguir em poucas palavras demonstrar para os senhores a importância conforme pedido desse trabalho que a gente vem fazendo e o que isso tem contribuído para melhorar a vida de cada cidadão da cidade de Belo Horizonte porque, deputado, os desafios são muitos. hoje a nossa Polícia Militar ela atende 487 bairros nós temos 186 áreas que são vulneráveis e temos um efetivo hoje de 4.800 militares que estão à disposição de toda Belo Horizonte mas quando a gente amplia esse leque para Minas Gerais nós temos aí cerca de quase 38 mil policiais militares que estão fazendo o seu trabalho do dia a dia e pode passar então dentro desse contexto volta por gentileza por favor bem a gente queria só fazer uma breve contextualização do assunto em comento verificar a situação do monitoramento eletrônico em Minas Gerais alguns resultados desse monitoramento que são que nós obtivemos ao longo de 2020 e 2021 e os desafios que ainda nós temos para melhorar essa relação por favor bem senhores aqui é só para os senhores terem o entendimento do nosso histograma de crimes violentos e a projeção de Belo Horizonte para este ano isso é importante porque a gente hoje faz uma prospectiva futura a gente trabalha hoje com onde nós queremos chegar e qual que é a meta que é atribuída pelo sistema que nós temos que é a gestão de desenvolvimento organizacional a gente pode perceber que o pico da criminalidade violenta do estado de Minas Gerais foi no ano de 2016 onde aliás de Belo Horizonte onde nós tivemos aqui um pico de 52 mil crimes para isso nós fizemos várias intervenções que eu também vou explicar mais à frente mas de certo que hoje aliás no ano passado em 2020 nós tivemos 13.135 crimes isso é 75% de redução criminal e redução criminal ela se traduz em melhores condições de vida e de empreendedorismo por parte das pessoas que aqui vivem e labutam nossa projeção para este ano ainda um resultado melhor cerca de 11.619 crimes sendo que nesse momento estamos com 35% de redução criminal e quase 2 mil crimes a menos e nosso no total de 5 mil em relação ao ano de 2020 nós estamos com 2 mil crimes a menos cerca de 3 mil crimes nesse ano então isso é um fator para a gente comemorar estamos também com uma redução muito grande no quesito homicídios já dentro de um trabalho também integrado com a Polícia Civil de Minas Gerais e com as outras forças de segurança inclusive com a própria Assembleia Legislativa que tem contribuído também para esses números porque quando essa lei é sancionada ele nos permite fazer um monitoramento daquelas pessoas que já transgrediram a lei e que podem transgredir novamente nós também temos que fazer uma reverência à nossa Assembleia Legislativa e principalmente dessa comissão que tanto labuta na área de segurança pública pode passar bem senhores dentro dessa contextualização nós fizemos alguns projetos o primeiro desses foi esse projeto de segurança comunitária que inclui essas bases de segurança comunitária que os senhores têm visto a gente antigamente nós da Polícia Militar trabalhávamos com sistema de pelotão companhia e hoje nós temos além disso a situação de termos dividido a cidade em setores nós dividimos inicialmente em 99 setores aqui em Belo Horizonte e hoje nós temos 86 setores com responsabilidade territorial e temos mais 14 setores aí atingindo até 100 que foi criado um agora no aglomerado Sovaco das Cobras onde a gente tem também o nosso grupamento GEPAR nessas áreas de vulnerabilidade com isso nós expandimos a nossa aproximação da comunidade entendendo melhor o que essa comunidade precisava ficando mais perto entendendo esses problemas aí sim nós conseguimos dar um resultado melhor e foi um sucesso nós temos algumas operações que são feitas aí a nível de Estado promovida pela diretoria nossa de operações onde pega toda a parte administrativa o corpo administrativo e esses militares eles têm que contribuir com uma cota operacional e são alocados nos locais que estão tendo o maior índice criminal dessa forma agindo de forma pontual a gente tem conseguido também reverter nesses locais a criminalidade violenta aqui em Belo Horizonte nós temos ainda a operação BH mais segura onde a gente faz um ranqueamento a gente por parte dos nossos comandantes são estabelecidas metas de operações policiais militares como por exemplo blitz de lei seca blitz diversas nós fazemos também um trabalho pontual onde a gente aborda até por cor de moto tipo de moto horário então a gente tem todo um estudo dessa questão metodológica para que a gente possa realmente estar colocando o policiamento no local certo e como também um dos carros-chefes o monitoramento de torneiros brasileiros através do SAC 24 que é feito também em cocomitância com a UGME e com a empresa Spacecom pode passar bem senhores aqui era só para falar com os senhores mais ou menos para aqueles que ainda estão nos ouvindo e não entendam para que serve a questão do monitoramento eletrônico é um procedimento utilizado para autorizar a saída temporária no regime semiaberto e conceder medidas cautelares ou seja imposições restrições para prisão domiciliar ou quando a segurança da ofendida no caso da lei Maria da Penha for ameaçada no caso de violência doméstica não vou me ater muito a essa questão mas é só para falar o que corroborar com o que foi muito bem dito aqui pelo nosso deputado sargento Rodrigues de que ninguém vai sair e ficar com uma tornozeleira se é uma necessidade esse é o pressuposto que a gente entende e se a pessoa precisa ainda de ser monitorada de ser vigiada para entender se aquela pessoa realmente possa voltar para o seio social de forma definitiva ou se ela precisa em algum momento por ela não ainda está preparada para o convívio social voltar para o sistema prisional é então pelo poder judiciário colocado uma tornozeleira eu só vou entender que eu corroboro mais uma vez com o senhor sargento Rodrigues de que de maneira alguma essa tornozeleira traz qualquer tipo de transtorno para as pessoas no ponto de que elas fiquem constrangidas com a tornozeleira muito antes pelo contrário o senhor vai entender porque nos slides mais à frente por favor aqui é o sistema eu acredito que o nosso colega deve explicar um pouquinho como é que funciona esse sistema de acompanhamento de custódia pode passar bem senhores aqui é importante a gente colocar essa involução da população carcerária é claro que se as pessoas forem para o sistema carcerário que é o objetivo principal e consiga mudar o seu comportamento logicamente não vão ficar a vida toda presa a gente vai em algum momento o juiz após entendimento daquela execução de pena vai entender ou não se a pessoa merece já estar no convívio social é importante lembrar os senhores que devido a pandemia a partir de março do ano passado caiu bruscamente esse número de população que estava encarcerada as pessoas podem perceber que há quase que um cai de forma bem brusca a partir de abril e hoje nós temos aqui pelo último levantamento que nos foi passado agora em abril uma população carcelar de 63.774 presos então as pessoas conseguem só de visualizar verificar que esse problema ele foi ele voltou para nós para a sociedade para a polícia militar e para a polícia civil enfim os gráficos deixam isso muito claro muito claro então nós temos que ter algumas formas de a gente ter essas pessoas que estão com essas medidas cautelares e ao mesmo tempo de não deixar que a população sofra e que ela venha a ser vitimada por crime de roubo estupro e homicídios e etc pode passar bem aqui aos quantitativos de indivíduos monitorados por tornozeleira eletrônica verifiquem também que nós estamos aqui vendo colocamos esse gráfico a partir de janeiro de 2018 onde nós tínhamos 1.352 indivíduos que eram monitorados e hoje nós estamos com mais de 5 mil pelo último levantamento aí depois o pessoal do sistema penal pode corroborar esses dados 5.473 e também mostra que a população que é vigiada e monitorada ela cresce muito e isso é importante dizer para os senhores porque a polícia militar de Minas Gerais ela não quer ocupar espaço de ninguém está certo ela não quer entrar na seara de outros órgãos mas sim colaborar para que todos ganhem nós temos aqui uma capilaridade muito grande como eu disse são 37 mil policiais militares e eles estão distribuindo nos 853 municípios e alguns grandes distritos eu não eu poderia dizer para os senhores que talvez seja o único órgão que está presente em toda Minas Gerais e isso nós podemos contribuir para que as outras pessoas possam usufruir dessa capilaridade que a gente tem esse poder entre aspas que a gente tem de estar presente em toda Minas Gerais isso é muito importante porque tem aumentado o trabalho inclusive da nossa própria UGME que é a unidade de gestão e monitoramento eletrônico pode passar bem senhores o nosso sargento ele foi muito pontual de forma até muito sábia ele fala assim mas espera aí que constrangimento que é esse pelo contrário o deputado hoje é ostentação certo aqui as pessoas que usam a tornozeleira alguns colocam até decalque o mundo do crime que é o tiktok não há qualquer tipo de constrangimento em relação a essa tornozeleira eletrônica eles só tem uma noção expõe isso nas redes sociais mas isso traz até mais seguidores de certa forma é uma forma esdrúxula que as pessoas têm enfim é uma coisa que a gente não consegue explicar mas deixa a gente até abismado mas é dessa forma aí não se por um acaso eles tivessem qualquer tipo de constrangimento no mínimo estava escondendo essas tornozeleiras pode passar bem mais uma vez deputado sargento rodrigues deputado joão leite aqui demonstra para os senhores a situação que ainda não está resolvida em relação a esse monitoramento ou seja a gente monitora a pessoa dá uma medida ao cautelar qual que é a finalidade disso o que que nós sociedade queremos nós queremos que se essa pessoa não aceite aquelas medidas que foram impostas que ela volte para o sistema penal fique mais um tempo readeca a sua conduta e sim volte novamente para o seio da sociedade e aqui demonstra para os senhores é uma situação que é um enxugar não só gelo mas até o mesmo iceberg e aí eu não faço qualquer tipo de crítica a nenhuma instituição muito antes pelo contrário eu estou passando para os senhores só o que nós vivemos na pele no nosso dia a dia de trabalho aqui e mesmo com todas essas adversidades nós estamos ainda conseguindo resultados que remontam ao último milênio a 1997 ou seja 24 anos os nossos números voltam a 24 anos atrás olha para os senhores verem esse cidadão aqui eu não coloquei nome eu não identifiquei a pessoa mas ali está mostrando para os senhores tantos furtos e aqui vale acrescentar que alguns eles usam tornozeleira voltam para o sistema depois volta de novo para a rua torna a delinquir e esse ciclo é um ciclo não virtuoso que perpetua aqui não só em Belo Horizonte mas em toda Minas Gerais isso aqui é grave porque através do furto que hoje é monitorado pela polícia militar e pela polícia civil acredito que também é onde a gente verifica se a população de bem está segura a sensação de segurança se advém justamente do controle do furto porque é um crime contra o patrimônio e que assola por ter uma maior quantidade a nossa população mesmo assim estamos também com resultados muito significativos no campo de 23% de redução criminal nesse indicador de crime contra o patrimônio que é o roubo pode passar aqui eu demonstro também outro sujeito com medida cautelar de monitoração eletrônica e que no meu entendimento é um repetente criminal tem feito vários e vários crimes e a polícia está aí e como que a gente faz para que ele reduza pelo menos essa quantidade de crime que ele tem praticado a gente vigia então o monitoramento eletrônico é para isso o crime aconteceu o nosso policial ele tem naquela faixa ali uma pessoa que possa ter ou não cometido aquele crime e principalmente então no pós-crime a polícia militar tem conseguido fazer a diferença através do monitoramento muitos casos nós temos feito a prisão desses cidadãos infratores e isso é importante para o poder judiciário porque ele precisa de entender ele precisa de chegar a informação para ele de que esses infratores estão cometendo novos crimes então assim o trabalho da polícia militar nessa identificação ele faz parte de um ciclo então virtuoso ok isso eu acho que precisa de ficar bem claro e a gente sabe também que a nossa própria unidade gestor de monitoramento eletrônico ela tem vários afazeres e esse afazer de monitoramento ele é um afazer mais um porque eles tem que mexer com inteligência e demais e mais outras atribuições então o que a gente quer é o seguinte é ajudar é oferecer ajuda e principalmente apoiar a nossa comunidade que tanto precisa enfim vamos passar um pouco para frente aqui mais uma vez o sargento Rodrigues também foi muito pontual no falar que existe alguns crimes que a gente não conseguimos entender muito bem essa questão do juramento mas então que essa tela que o senhor está exibindo aí para que todos que estão assistindo a TV Assembleia possam compreender melhor além do roubo homicídio um, dois, três, quatro quatro pessoas que estavam cumprindo medida eu não posso falar que é privativa de liberdade porque tornou zeleira né usando tornozeleira com a prática do crime de homicídio é isso mesmo? É é é é isso mesmo é isso mesmo deputado é isso existe né apesar de ter um tempo foi em 2013 ou 2015 mas é tem esses né pelo menos dentro do nosso levantamento porque nós temos uma pois é mas se os homicídios foram praticados 2013 deputado João Leite olha aqui a aberração porque que nós temos que ir no Tribunal de Justiça com a comissão deputado Eli Grilo deputado Mauro Tramonte deputado Bruno Engler deputada delegada Sheila deputado Eli Grilo vossa excelência que está acompanhando aí eu tô vendo vossa excelência que está acompanhando atentamente a fala do coronel Webster olha o que que ele está apresentando e de licença ele aqui para interrompê-lo 2013 26 do 2 2013 homicídio 19 de setembro 2013 homicídio 31 do 10 2015 homicídio 8 do 2 2019 homicídio deputado delegado Ali Grilo pessoas com prática de homicídio o senhor que quanto tempo ralou aí na atividade policial tanto tempo na atividade investigando essas pessoas usando tornozeleira deputado Alegrilo depois da prática do crime de homicídio por que que a comissão precisa urgentemente ir até o tribunal de justiça porque é um absurdo tráfico de drogas homicídio estupro é o que a gente está vendo aqui a apresentação imagina o senhor depois de mais de 30 anos exercendo a função com o policial civil como delegado de polícia ver que essas pessoas estão usando como é que a polícia vai acabar por exemplo delegado Alegrilo doutor Márcio Nabar que deputado João Leite como é que a polícia vai conseguir efetividade para acabar com a guerra de gangues guerra de gangues coronel Webster tráfico matando um do lado um do outro sem que o traficante usa tornozeleira e o homicídio usa tornozeleira então é para que o senhor que está nos acompanhando deputado Alegrilo veja a necessidade que nós temos urgente de marcar aqui com o presidente do tribunal de justiça o desembargador Gilson para que nós possamos ir lá fazer um apelo esse tipo de de crime praticado não podem de forma nenhuma usar tornozele eletrônico desculpa aí coronel Webster vossa senhoria tem a palavra novamente muito obrigado pela intervenção pode passar por favor aí deputado vale acrescentar que nós entendemos que o sistema é importante tornozeleira é importante nos ajuda muito a gente só tem que fazer algumas adequações em alguns pontos para que a gente consiga ter uma efetividade ainda maior nós temos alguns problemas vou passar um pouco mais à frente para o senhor mas talvez até para adiantar isso aqui alguns casos que nós temos autor de tornozeleira com roubo e estupro suspeito tornozeleira de sequestro e cárcia privada enfim são N casos e aqui não fica nenhuma crítica eu acredito que no processo de execução o poder judiciário ele tem a razão de ter colocado essas pessoas mas o fato é que é de falar que é importante que nós da polícia militar tenhamos essa senha e isso nós devemos ao senhor sargento Rodrigues e fica aqui esse agradecimento eterno porque o que a gente quer é servir para servir pode passar aí eu passo para o senhor através de um pedido que o senhor nos passou uma situação aqui de Minas Gerais que poderia ser muito melhor se a gente tivesse uma maior comunicação entre a UGME ou a própria empresa que faz aí não sei como é que ficaria e a polícia militar esse controle que a gente faz ele não é um controle prévio porque as informações em relação a esses monitorados elas não chegam para nós elas não vêm com antecedência principalmente no quesito do que tem um projeto hoje da própria PPVD a PPVD ela não recebe informação das pessoas que foram colocadas e são monitoradas por questões de violência doméstica isso para nós faz uma diferença muito grande a gente não tem essa informação e ela só chega para nós depois que eu tenho um cometimento de crime eu vou explicar mais à frente através da própria UGME mas já num processo de pós-crime ou de pós-quebra de medida cautelar pode passar aqui senhores nós iniciamos o monitoramento eletrônico de preso pelas nossas informações pelo que nós apuramos em 17 de dezembro de 2012 nós tivemos acesso somente 4 anos depois a PM teve acesso e agora em 13 de outubro de 2020 esse acesso foi interrompido mas graças aí à intervenção do nosso deputado e defensor de todas as classes policiais sargento Rodrigues nós tivemos a garantia juntamente com o nosso doutor João Leite que se fez presente e sempre está presente nessa comissão e muito nos honra conseguiram através desse esforço conjunto essa lei 23.753 que realmente permitiu que nós tivéssemos então esse acesso aos sistemas estamos em constante evolução porque alguns sistemas ainda não estão se comunicando principalmente esse sistema de monitoramento eletrônico e não se comunica nem com redes e vocês vão entender isso porque a gente precisaria de um campo parametrizado onde a gente pudesse colocar lá nesse campo que aquela pessoa que foi presa estava usando tornozeleira e sim posteriormente através do armazém de dados a gente conseguir produzir estatística plausível para que nós podemos também mudar essa realidade mudar o nosso trabalho e fazermos um estudo de viabilidade de situação isso ainda não ocorre nós não temos essa identificação e agora também tivemos uma de certa forma uma dificuldade não conseguimos estabelecer as pessoas que praticaram o crime que estavam usando tornozeleira ou que foram desligados do sistema mesmo porque o desligamento é feito através do próprio PCnet e a própria pelo que nós verificamos a própria UGME ela não tem essa notícia isso não vai para o Infopen nem para o SIGIPRI ou seja é um ciclo que está virtuoso porque um não está se comunicando com o outro então quem está aqui também na ponta da linha não tem conseguido ter essas informações em tempo hábil para que a gente ainda melhore mais o nosso o nosso trabalho e o nosso monitoramento dessas pessoas que estão com essas medidas cautelares e no dia 26 de fevereiro de 2021 nós tivemos então a liberação pelo novo secretário o doutor Rogério Greco pode passar coronel Webster eu e o deputado João Leite precisamos aqui de uma informação do senhor eu vi aqui parece que foram quatro meses e alguns dias quatro meses e dez dias aproximadamente já estou com ela mais à frente ah ok pode passar aqui senhores é o seguinte é o que eu tinha explicado nós queremos ajudar e nós temos capacidade para isso nós estamos em 853 municípios nós temos 19 regiões de polícia quatro comandos especializados e ainda 106 unidades de policiamento que são as nossas companhias hoje nós estamos graças a Deus e mais uma vez dizendo essa comissão com 507 policiais militares com acesso ao sistema SAC são pessoas capacitadas para isso através é checado a capacidade desses militares e normalmente são dos civis de inteligência pode passar bem senhores aqui eu fiz uma discriminação do acesso que hoje a polícia militar está tendo são 507 aqui na primeira região nós estamos com 41 militares que tem esse acesso aí as pessoas veem que hoje a situação está resolvida essa lei nos permitiu esse acesso então nós não temos mais problema de estarmos fazendo esse monitoramento mais uma vez dizendo hoje ele é falho na questão da prevenção mas ele a gente ganha um reforço muito grande no pós-crime na identificação do criminoso para que ele não possa delinquir novamente pode passar é que o resultado que o nosso sargento Rodrigues pediu do monitoramento é que nós fizemos uma estratificação em Belo Horizonte porque como eu disse para os senhores como a gente não tem esse campo parentalizado no Redes algumas regiões ainda não estão fazendo esse controle é um controle que ele feito aqui de forma rudimentar através de planilha e nós não temos assim então nosso serviço de inteligência que faz esse controle pode passar bem senhores aqui para os senhores terem uma noção nós fizemos uma pequena diferenciação entre 60 dias antes o período que ficamos sem acesso e o março e abril agora que foi restabelecido o acesso os senhores podem notar que nós tivemos lá 71, 59 ou seja mantinha-se um número até elevado de prisões em relação a esse uso ao não cumprimento dessas medidas cautelares que são impostas pelo sistema de monitoramento nós temos verdadeiro vale deputado sargento João Leite nesse período que ficamos sem acesso só pode notar que cai mais do que a metade no primeiro mês que foi logo em novembro de 2020 em dezembro também continuou de uma forma bem bem significante e quando restabeleceu logo em seguida nós já tivemos 83 prisões relativas ao sistema de monitoramento mais uma vez demonstrando que é importante é importante para a sociedade é importante para a polícia militar é importante para o sistema prisional é importante para a polícia civil que nós policiais temos condições de fazer esse controle Conoré Webster só interrompendo o senhor novamente só para a gente entender aqui perfeitamente esse gráfico o dia 13 de outubro cessa-se o acesso aí 71 caiu para 51 setembro para outubro caiu para 59 e ali praticamente no meio do mês caiu o acesso quando já chegou em novembro apenas 24 prisões da polícia militar isso aqui na capital aqui na capital ok é porque como eu estava falando nós ainda não temos um campo parametrizado e uma comunicação temos alguns gargalos quando há um desligamento por exemplo do monitorado ele é feito às vezes no próprio sistema do PCnet e às vezes nem o próprio a própria UGME eu acho que tem esse controle depois se for diferente do que eu estou falando você me corrija por gentileza então aí demonstrou claramente quando retoma no dia 26 de fevereiro e o secretário o doutor Rogério Greco em observância a lei que nós aprovamos determina o cumprimento da lei através de uma de uma regulamentação interna de cara já em março nós tivemos aí 83 prisões por causa do acesso ao monitoramento é isso mesmo? Perfeito senhor ou seja a capacidade de resposta que eu havia dito aqui antes mesmo do senhor apresentar ela demonstra com muita clareza a eficiência da polícia militar a partir do momento que ela teve acesso perfeito e mais essa repetência criminal às vezes 50 vezes 60 vezes isso já está cansando as nossas polícias porque o serviço que eu desenvolvo aqui na polícia militar de prender e levar para a delegacia igual eu falei com o senhor eu tenho 4.800 militares só na primeira região fora do CPE e tudo isso tudo é canalizado na polícia civil é um retrabalho que a polícia civil está tendo fica aqui também um agradecimento ao doutor Nabac que mexe nessa parte operacional nós já fizemos várias reuniões de integração aqui com a polícia civil fica aqui registrado meu agradecimento a nossa co-irmã a nossa polícia civil porque hoje nós estamos conseguindo conversar isso é muito importante para que a gente consiga fazer o nosso melhor para a sociedade e isso é através dos homens que estão à frente e aqui está um um grande comandante se eu possa falar dessa forma doutor Nabac o senhor é um grande comandante uma pessoa sensível aos anseios não só da polícia civil da polícia militar e o senhor tem certeza que fará verdadeiras transformações no cargo que o senhor ocupa que hoje no meu entendimento é um dos cargos mais importantes que a polícia civil tem porque é o de investigação e de toda a parte operacional da polícia civil pode passar bem senhores aqui é o total de redes com prisão apreensões aqui a nossa P2 CPC participou e verificou nos anos de 2020 e 2021 conforme o senhor tinha pedido em 2020 nós conseguimos fazer prisões de 120 e esse ano já estamos com 75 dentro de uma projeção nós vamos superar essas prisões que foram realizadas em 2020 em relação a esses monitorados isso é importante para a gente não é que a gente quer prender as pessoas que estão com a torneia ex-eleira muito antes pelo contrário a gente queria que eles não voltassem a cometer crimes mas eles tendem a fazê-lo então compete a nossa polícia prender porque dura lex é de lex então a lei é dura mas é a lei e a lei é para todos e ela tem que ser seguida pode passar coronel Webster nós tivemos o lapso temporal aí acho que seria muito importante que todos aqui que estão acompanhando pudessem acompanhar pela TV Assembleia o próprio talvez o doutor Nabar que ainda não saiba estou chutando aqui talvez não saiba mas é bom que isso seja divulgado aqui na TV Assembleia o episódio da tentativa de latrocínio que nós tivemos como vítima o coronel Alex e a cabo Rayana na cidade de Garapé se ele tivesse acontecido nesse período de de corte me parece que é 13 de outubro e retomou em 26 de fevereiro não é isso? sim os senhores teriam alcançado o êxito na prisão dos criminosos? deputado acredito que foi de suma importância a gente ter esse acesso contribuiu demais para que a gente pudesse ter feito a justiça e feito a prisão desses criminosos seria bom que o senhor descrevesse os requintes de crueldade porque isso isso é pedagógico os requintes de crueldade que o coronel e a cabo que estavam no sítio e em Garapé sofreram dos criminosos para que as pessoas entendam que o criminoso não pode ser tratado com poesia de forma poética como algumas pessoas querem tratar e nós temos aí às vezes vamos começar por aqui viu comandante deputados deputadas estaduais federais defensores públicos promotores juízes embargadores nós temos muitas autoridades que querem tratar os presos com de forma poética seria bom o senhor falar o que que esses presos fizeram com o coronel e a cabo e principalmente descobrindo depois que eles eram policiais é deputado eu assim com toda honestidade eu ainda não me sinto muito confortável para falar sobre sobre esse fato não porque eu convivi com o coronel Alex e assim foi muito hoje ainda a gente chega até a ficar emocionado com a situação mas de fato o que o que eles sofreram lá simplesmente por serem policiais militares foi terrível graças ao bom Deus eles estão vivos agora mas com sequelas foram tiros na cabeça enfim situação complicada mas a gente conseguiu fazer uma parte da justiça e mais uma vez demonstrando a importância de a gente ter esse acesso e como eu disse a polícia militar ela não quer pegar espaço de ninguém ela não quer passar por cima de ninguém alguns dos autores usavam tornozeleira? eu confesso para o senhor que eu ainda não tenho muita informação não mas acredito que sim enfim é complicado aqui deputado assim só continuando nesse ano aqui é importante falar do cumprimento de mandato de prisão que alguém pode falar assim mas o que é isso? fala só cumprir o mandato de prisão o cara está usando tornozeleira? sim às vezes muitos presos estão eles estão respondendo por mais de um processo e aí às vezes chega lá para a gente cumprir o mandato de prisão ou para a polícia civil e facilita o nosso trabalho a gente tem identificação e pode até voltar a eles para que também sejam apenados em relação a esses outros crimes que eles cometeram e para esse ano nós temos um descumprimento de medida protetiva foragida justiça furto roubo travidosa então continua esse ciclo não virtuoso da gente prender pessoas que estão usando a monitoração eletrônica pode passar é bem aqui também eu fiz uma questão dos homicídios hoje é um carro-chefe da polícia militar tratar sobre homicídios porque segundo a organização mundial de saúde ela faz ali um número por cada grupo de 100 mil habitantes de que um país é civilizado ele teria que ter pelo menos menos do que 10 mortes por grupo de 100 mil habitantes nós estamos chegando perto disso ano passado nós já tivemos perto de 11.9 esse ano a nossa perspectiva de chegarmos 10.9 no estado e aqui em Belo Horizonte a gente quer chegar com menos e pela nossa projeção a gente vai chegar com menos de 10 se isso acontecer nós vamos ter que comemorar isso aqui talvez até na própria nessa própria comissão e tratarmos isso com bastante alegria porque nós nunca conseguimos alcançar uma meta tão futurística e aqui vocês podem perceber que nós tivemos coincidentemente ou não no período que a gente não tinha acesso ao SAC porque a gente monitora também essas pessoas que estão que tendem a fazer homicídio inclusive aquelas que praticaram homicídios tentados e principalmente na questão da lei Maria da Penha porque nós temos muita vitimização em homicídios que são nessa questão da quebra de vínculo familiar e nós tivemos então nos 60 dias sem o SAC 50 homicídios e agora tivemos 40 então mais um fato aí que a gente pode colocar uma inferição de que a reativação ao sistema de monitoramento também contribuiu para a diminuição dos homicídios pode passar aqui é só com um paralelo para o senhor peço o senhor para agilizar agora para a gente não está terminando já só para passar para os senhores que os homicídios consumados em relação à ativação de tornozeleiras hoje nós estamos com 5.018 monitorados e 2.572 homicídios em Minas Gerais pode passar mas 2.572 homicídios praticados por tornozelados não não isso aqui era só para o senhor ter a noção seguinte em relação aos monitorados quantos tem de monitorados e os homicídios parece-me que a conta quanto mais monitorados se tem menor o número de homicídios porque a gente está trazendo uma vigilância maior para essas pessoas que tendem a delinquir pressupondo que a tornozeleira também é importante para que a gente coiba o crime pode passar aqui eu expliquei para os senhores esse é um programa do estadual o programa MG Mulher a diferença do monitorado comum é que a vítima ela recebe um dispositivo que ele faz rapito ele tem emissão de um visual uma questão também uma espécie de alarme onde que se a vítima aproxima-se do cidadão que está sendo monitorado nos casos de lei Maria da Penha ele é ativado é comunicado lá para o GME a UGME faz um contato com o Copom e aí a gente vai no local e consegue fazer a prisão mais uma vez falando o que falta para nós nós não temos a relação daquelas pessoas que estão sendo monitoradas no caso de lei Maria da Penha e para tenente coronel Cleide isso é de suma importância por causa do trabalho que ela faz de prevenção à violência doméstica pode passar vou correr um pouquinho aqui pode passar por favor nossos desafios passa por gentileza o nosso desafio como eu disse é reduzir os homicídios chegar ao patamar uma projeção para todo o estado de 10.98 isso aí já é muito bom se a gente conseguir ficar nesse patamar vocês podem ver a evolução aqui a involução dos homicídios no estado desde 2013 o trabalho nosso está surtindo efeito pode passar bem senhores aqui eu fiz uma comparação também o ponto que Minas Gerais está em relação a algumas cidades de primeiro mundo Nova Orleans 30.67 Cleveland 24.9 Cincinnati 21.1 Minas Gerais está aqui com 10.98 olha como nosso estado com toda essa coalizão que é feita por todo o sistema de defesa social inclui aqui a Assembleia Legislativa nós estamos conseguindo patamares que estão chegando aqui a Miami Orlando cidades que que tem aí um percentual melhor pode passar aqui agradecer ao senhor mais uma vez deputado agradecer todos os presentes principalmente aos nossos comandantes que representam a nossa tropa e dizer para o senhor que nós estamos comemorando 45 anos de existência do comando de policiamento da capital onde nós temos 4.804 militares que fazem toda a diferença em Belo Horizonte então fica meu agradecimento a tropa o meu agradecimento ao senhor que é o verdadeiro defensor várias vezes me ligando aqui para tratar dos problemas atinentes aos nossos policiais militares então fica aqui esse agradecimento ao senhor por defender a nossa tropa defender a nossa polícia militar um agradecimento também ao senhor deputado João Leite e nossa co-irmã e também ao sistema prisional que também tem seus problemas que não são poucos são muitos muito obrigado a todos que aqui se encontram muito obrigado assembleia legislativa obrigado coronel Webster não deixa o doutor na barra a presidência agradece a exposição feita aqui pelo coronel Webster Vadim Passos deputado João Leite para nós é muito importante esse retorno deputado João Leite o retorno que ele nos traz aqui acompanhado aqui dos senhores comandantes nós ficamos aqui sem fazer o registro de três tenente coronel Renato Sintra Gil comandante do 10 terceiro DPM registramos e agradecemos também a presença o tenente coronel PM Renato Salgado aliás e o major PM Jackson Carlos Ramos subcomandante do primeiro batalhão também agradecemos registramos a presença vamos passar a palavra ao doutor Márcio Simões Nabac superintendente de investigação e polícia judiciária da polícia civil de estado minas gerais neste ato representando doutor Joaquim Francisco Neto chefe da polícia civil o senhor fica à vontade lá doutor Nabac bom dia a todos queria agradecer ao deputado presidente sargento rodrigues rodrigues deputado joão leite ao coronel webster o colega do sistema penitenciário aos policiais militares comandantes presentes aos colegas da polícia civil os deputados que se encontram por meio remoto acompanhando essa audiência pública em nome da chefia de polícia civil do doutor Joaquim Francisco Neto e Silva vamos tecer alguns comentários a respeito dos problemas ligados aos crimes praticados por pessoas utilizando tornozeleira eletrônica sob a ótica da polícia civil vai haver deputado alguma divergência de números porque sendo muito normal alguns registros nossos não batem possivelmente com a polícia militar e com a polícia penal mas dá para dar uma dimensão a respeito do quadro na ótica da polícia civil eu gostaria que bom preliminarmente cumpre nos ressaltar que o monitoramento eletrônico através de informações que nós obtivemos da própria SEJUSP no dia 20 de 5 de 2021 haviam um total de 5.769 indivíduos monitorados com eletronicamente ativos dentro do estado de Minas Gerais está certo? então nós temos esse total pode passar no nosso trabalho o problema que nós identificamos é que essa questão do monitoramento das ocorrências envolvendo pessoas presas no campo do Redis não são possíveis distração direta nos ambientes estatísticos do PCnet porque no Redis não tem um campo lá para falar por exemplo a pessoa foi conduzida até a delegacia presa por roubo ou por homicídio ou por outro crime qualquer não tem um campo para dizer assim foi preso estava com monitoramento isso consta somente no histórico do Redis entendeu? isso vai constar só no histórico do Redis então isso às vezes dificulta essa pesquisa até a sugestão seria a gente abrir um campo no Redis para constar isso ou seja preso com monitoramento eletrônico com torneiozeleira eletrônica se o policial na hora de redigir o Redis se ele não consta isso no histórico às vezes prejudica esse levantamento então a sugestão que nós estamos dando e vamos dar lá para o nosso setor da CIP que é a superintendência de inteligência que cuida disso seria realmente abrir um campo para constar esse detalhe aí da pessoa estar sendo presa e que ela estava munida da torneiozeleira eletrônica doutor Nabarco o senhor fala um campo específico um campo específico torneiozeleira ou não porque atualmente deputado isso só consta no histórico no histórico exatamente e isso às vezes dificulta essa extração quando o deputado pediu esse trabalho nós tivemos muita dificuldade eu queria que o senhor o doutor Matheus estava aqui me informando de um outro requerimento é que a gente o senhor já percebeu que a gente sim trabalha vai ouvindo vai trabalhando e vai buscando informação e vai acrescentando aqui doutor Matheus que é o nosso consultor estava me orientando aqui em um outro requerimento quando o senhor falou seria bom o senhor repetir para que ele pudesse confeccionar aqui o requerimento deputado João Leite para a comissão assinar que seja enviado para o comandante da polícia militar comandante chefe da polícia civil secretário de segurança pública é para que sim essas três autoridades possam trabalhar urgentemente para criar esse campo no Redes porque isso depende de adaptação tecnológica da polícia militar da polícia civil da Sejusp para que tenha um campo específico usando o tornozeleiro ou não não é isso? seria isso? sim um campo específico no Redes para que conste quando aquele conduzido pela polícia militar ou pela própria polícia civil chegando à delegacia haver um campo próprio para constar que ele é um preso monitorado eletronicamente porque isso só consta atualmente no histórico do Redes somente no histórico então para a gente fazer as extrações dessas informações pelo monitoramento a dificuldade é maior então a sugestão seria essa ok? excelente por gentileza continue não consegue que passasse por favor então aí está aqui a solução proposta que é incluir no campo próprio dos sistemas policiais acerca de vírus monitorados com tornozeleiros eletrônicos que praticaram fatos típicos de modo que os dados estatísticos extraídos sejam fidedignos e condizentes com a realidade então possibilitar que o sistema PCnet da Sejusp tenha acesso a situações de todas as pessoas com tornozeleira eletrônica bom aí a metodologia que foi foi imposta nesses estudos nossos a partir o ponto relevante aqui que a partir das análises das ocorrências identificamos 9.316 registros com o termo tornozeleira eletrônica junto ao histórico Redes então para a gente fazer essa filtragem a gente teve que colocar esse termo tornozeleira eletrônica para a gente poder chegar a esse resultado aí foi o trágio foram excluídos todas as ocorrências lavradas de natureza não criminal como os BOS a busca e salvamento desaparecimento localização e o resultado do montante foi de 3.722 3.722 3.722 ocorrências pode passar por favor então deputados sobre a ótica da Polícia Civil análise universal do total de Redes total de boletim de ocorrência do dia 1 de 1 de 2019 a 24 de 5 de 2021 foram um total de 4.589.187 ocorrências desse montante total o total de boletim de ocorrência com tornozeleira eletrônica foram de 9.316 e o total de boletim de ocorrência com tornozeleira e com natureza criminal que são todas as ocorrências de natureza criminal nós retiramos nós verificamos 3.722 ocorrências aqui é só um gráfico quantitativo percentual de ocorrências o total de ocorrência de natureza criminal com tornozeleira perfaz um índice de 0,089% e o total de ocorrência com tornozeleira de 0,2024% pode passar então quantidade de ocorrências total de ocorrências por ano no ano de 2019 segundo nossos levantamentos foram 2.513 ocorrências com pessoas com tornozeleira 2020 4.613 de 1 do 1 de 2021 a 24 do 5 de 2021 foram 2.190 então quer dizer todo o ano de 2020 4.613 só nesses últimos 4 meses do ano já temos 2.190 então acreditamos que esses números vão aumentar ocorrências envolvendo pessoas tornozeladas é por que que eu acho nós entendemos assim a polícia civil tendo em vista que várias pessoas foram colocadas em liberdade devido a questão da pandemia vários estão cumprindo prisão domiciliar então e essas pessoas têm reincidido no crime mesmo sendo monitoradas eletronicamente então a tendência é que realmente esses números eles aumentem até o final do ano tá então a tendência é essa nós entendemos que devido a isso aos vários as várias pessoas penalizadas que foram colocadas em liberdade em prisão domiciliar e que continuam na rua praticando crimes pode passar então aí tá uma análise gráfica anual né com os mesmos números nós podemos ver que que realmente esse número de 2000 do dia 1 do 1 de 2021 a 24 do 5 de 2021 nesses próximos vai ultrapassar realmente já tá próximo de chegar o ano de 2019 todo e possivelmente vai ultrapassar o ano de 2020 pode passar então a quantidade de ocorrências criminais por ano né em 2019 foram 930 em 2020 1797 então essas são as ocorrências criminais e de 1 do 1 de 2021 a 24 do 5 de 2021 foram 995 registros pode passar então é aí tá o gráfico também contexto do gráfico de ocorrências criminais por ano análise gráfica anual 2019 930 2020 deu uma subida para 1797 e já nesses próximos nesses últimos quatro meses já chegou a 995 ultrapassando os dados de 2019 bom aí a análise específica de ocorrências criminais no PCNET foram só para conhecimento foram aceitas 2048 foram novas novos redes 892 96 né dá um total aí de todos os dados sobrestada aquivada desmembrada juntadas a outras investigações tramitando manualmente um total de 4.002 ocorrências redes pode passar bom análise de procedimentos instaurados no PCNET pela polícia civil foram feitos deputado mil e oito flagrantes prisões e flagrantes foram instaurados 409 inquéritos policiais os TCOs foram 305 né e então dando um total de todos os procedimentos de polícia judiciária um total de 2.297 bom observações que gostaríamos de colocar que foram despachados 77,5% dos redes que utilizaram o termo tolerância eletrônica e são de natureza criminal 57,37% dos redes de natureza criminal foram utilizados para instauração de procedimentos criminais e 25,20% dos redes ensejaram a elaboração do procedimento de auto de prisão em flagrante delito bom na concepção da polícia civil deputado a lei que foi que deu possibilitou a liberação dos acessos a polícia civil a polícia criminal é de suma importância para as investigações criminais né essas senhas elas estão sendo disponibilizadas à polícia civil de forma gradativa e à medida que elas talvez como também vem ocorrendo com a polícia militar à medida que elas foram liberadas elas são disponibilizadas para as nossas agências de inteligência né que fazem esses acompanhamentos então é de suma importância realmente é o acesso ao monitoramento dos dos presos né das pessoas colocadas em liberdade utilizando as tornozeleiras eletrônicas para investigação criminal então ao nível da polícia civil seriam essas considerações estamos aí à disposição para qualquer questionamento que for necessário muito obrigado agradecemos ao doutor Márcio Nabac que aumentou a nossa preocupação viu deputado João Leite aumentou a nossa preocupação e a nossa responsabilidade pediria doutor Nabac que o senhor pudesse disponibilizar a apresentação do senhor por causa das informações pedir a assessoria que tirasse cópia aqui para a comissão porque essas informações são importantíssimas para que a gente aqui discuta junto com a consultoria e os demais membros da comissão para levar essas informações ao tribunal de justiça o tribunal de justiça e o ministério público o tribunal de justiça e o ministério público deputado João Leite são duas visitas que a comissão de segurança pública precisa fazer é também deputado João Leite inclusive é deputado João Leite inclusive ontem nós tínhamos um projeto da defensoria pública que eu precisei me ausentar para participar de um evento da sejusp lá em teoflotone junto com o secretário e também da inauguração do plantão virtual plantão digital lá em teoflotone dois projetos da defensoria pública um cria cargos e outro deputado João Leite eu gosto de falar que é bom para que esse público nosso aqui mesmo esse público exatamente esse público aqui o outro se eu não estou equivocado parece que é o PLC 55 eu não sei se é exatamente esse o PLC mas já apresentei emenda lá em plenário para cercar o projeto para que ele possa ser melhor discutido copia uma gratificação por serviço extraordinário no final de semana para os integrantes servidores públicos e defensores públicos eu já disse aqui deputado João Leite parece que o conjunto de deputados e deputadas ainda não aprenderam ou não quiseram enxergar o que está acontecendo com a defensoria pública nos últimos anos vossa excelência lembrou muito bem o que a defensoria pública tem feito quando tem reajuste para servidores o defensor público ele vai na carona quando tem reajuste para os membros de poderes o defensor público vai na carona então ele está no modelo híbrido doutora Larissa que é maravilhoso eles tem que escolherem qual o modelo e eu tive essa eu enxerguei isso assim com muita clareza olha o doutor Gério o defensor público geral o salário de um defensor público geral hoje é 32 mil se eu não estou equivocado o defensor inicial de carreira começa com 24.500 começa com 24.500 então essas questões eu fico muito atento muito é por isso que eu falo para a minha classe coronel Webster e doutor Nabach eu sou 100% deputado classista 100% deputado classista porque quando chega aqui coisa do judiciário o trem vota numa velocidade é supersônica quando chega aqui do ministério público a mesma coisa e a defensoria pública está aí na mesma toada eles tem que olha os deputados estaduais do Brasil e os deputados federais estão desde 2015 sem reposição de perda inflacionária nenhum deputado estadual nenhum federal tem reposição desde 2015 porque duas vezes o congresso não teve coragem para apresentar desde 2015 algo em torno de 34 35% de reposição da perda inflacionária lá vem novamente a defensoria pública se fosse por servidor eu não ia botar empecilho não carreira de servidores mas para os defensores não alto lá tem pouco tempo que a carreira deles for reajustada aqui nessa casa deputado João Leite e por mais que eles prestem um bom serviço neste momento nós estamos sob a égide porque se a polícia militar está se a polícia civil está se o corpo de bombeiro está se a polícia penal está se os servidores demais servidores estão se estão sob a égide da lei complementar 173 de 2020 e emenda constitucional 109 de 2021 todas elas falando de vedação de criação de cargo de aumento de despesas porque na defensoria será que eles são um ET? Difícil demais doutora Larissa e aí a gente toma conhecimento que o assessor direto da defensoria pública é o senhor Elvésio Magalhães ex-secretário de planejamento e gestão se é que a gente podia falar que ele era que ele sabia planejamento e gestão do desgoverno do PT que na época ganhava 74 mil e parcelou os salários de todos os servidores se naquela época ganhava 74 imagina agora deputado João Leite a gente o deputado João Leite foi lembrado da defensoria eu não queria nem ter lembrado porque a gente já a temperatura da gente sobe com a mandante eles tem que escolher deputado João Leite e os deputados estaduais desta casa deputados e deputadas tem que enxergar o que está acontecendo qual é o modelo que eles requerem é o modelo de ser equiparado a membro de poder ao agente político ou de servidor botar um pé numa canoa um pé na outra e descer o rio só na água mansa num momento melhor aí fica fácil quando não é web fica fácil demais e eu não vou deixar isso aqui passar sem um bom debate nós vamos ter que fazer um debate eu vou até pedir a minha assessora de processo legislativo que providencie um requerimento para que a gente realize o debate chamar o defensor público-geral nesta casa qual é o modelo que os senhores querem de remuneração do servidor ou do membro que é do membro vocês vêm na mesma toada aí eu fui olhar a justificativa do projeto deputado João Leite conforme matéria aprovada nessa casa eu fui ver a matéria cliquei no PLC 47 cliquei no PLC 47 o que está lá pagamento de trabalho extraordinário do Poder Judiciário é difícil a gente tem que desabafar é aqui viu deputado João Leite após a fala do coronel Webster e do Dr. Nabach acho que o Leonardo Matos percebeu a importância por que que nós brigamos tanto para que a Sejuspe fizesse a integração eu sempre disse logo quando eu cheguei aqui em 99 integração não é o comandante da PM o delegado tomar café junto fazer aniversário junto não integração vai muito além disso é isso aí que é integração integração é compartilhar informações é fazer planejamento é sentar é cobrar é planejar dividir informações compartilhar trabalhar estratégias e isso é integração que é isso que interessa ao cidadão porque todos nós aqui são pagos com dinheiro público todos nós e quem que a prestação finalíssima é do cidadão passa a palavra o senhor Leonardo Matos Alves Badaró superintendente de gestão de vagas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública neste ato representando o doutor Rogério Greco o senhor tem a palavra mas vem ouvir já está aqui o requerimento já está o João aí aqui 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 o requerimento aqui quem trouxe foi Dani não foi Dani como é o nome dela Gabi fala com o Gabi que o deputado é mais rápido vai receber João o rédio já está aqui o requerimento já está lá bom dia senhor Leonardo pode iniciar a fala obrigado primeiramente bom dia a todos e a todas nesse ato aqui eu cumprimento ao deputado Sargento Rodrigues deputado João Leite deputado Elegrilo deputado Bruno Engler que estão nos ouvindo remotamente cumprimento aqui ao coronel Webster ao qual cumprimento todos os militares aqui da respeitada Instituição Polícia Militar de Minas Gerais ao doutor Nabach ao qual superintendente da Polícia Civil o qual também nessa oportunidade cumprimento todos os membros aqui da não menos respeitada Polícia Civil ao diretor adjunto da unidade gestora de monitoramento eletrônico Valjean meu irmão de farda o qual eu cumprimento todos os policiais pernais do estado de Minas Gerais nessa oportunidade também gostaria aqui de agradecer ao nosso atual secretário doutor Rogério Greco ao secretário adjunto doutor Jefferson Botelho e ao diretor-geral do departamento penitenciário Rodrigo Machado pela excelente condução dos trabalhos até aqui referente ao assunto em tela a evolução da UGME vou fazer um breve histórico quanto a evolução a UGME ela teve início em 2012 nós tivemos aí num curto espaço de tempo eu vou considerar aqui como um lápis temporal deputado outubro de 2018 abril de 2021 nós tivemos um aumento de 296% no número de monitorados no número de tornozelados só no período da pandemia de 2018 a 2021 200 e? 296% e no período da pandemia 48,28% lembrando que no intertício desse período da pandemia que se deu de março de 2020 a abril de 2021 considerando até o mês passado nós tivemos um termo aditivo no contrato das tornozeleiras o contrato era até 5 mil monitorados e houve um termo aditivo para 6.250 então houve um aumento de 1.250 possibilidade né o aumento de até 6.250 monitorados nesta data especificamente nós estamos com 5.802 monitorados no estado então nós temos uma margem ainda no contrato né e houve nesse período destacar essa evolução não é a maior evolução histórica da UGME para deixar claro isso que o maior aumento ele se deu no semestre compreendido entre abril de 2019 e outubro de 2019 que houve um aumento de 53% e um marco também histórico que compete aqui destacar foi a expansão para os polos no interior então hoje a UGME ela compreende um polo central que é Belo Horizonte e mais 6 polos a nível de interior que também realizam essas instalações no estado somente na região metropolitana são 3.661 monitorados e somando os 6 polos do interior totaliza 2.139 monitorados referente a portaria conjunta que foi debatido quantos custodiados foram liberados em face da portaria conjunta do judiciário de março de 2020 a abril de 2021 foram 1.463 presos liberados com essa finalidade com essa justificativa da portaria conjunta houve realmente uma queda expressiva no número de custodiados no estado no período da pandemia atualmente nós estamos com 59.358 presos no estado então a apresentação a bela apresentação da polícia militar através do colonel ela realmente de forma gráfica demonstra essa queda considerável de fato no número de custodiados no estado de minas gerais então queria destacar aqui também deputado sargento Rodrigues deputado João Leite que a UGME a polícia penal representada através da unidade gestora de monitoramento eletrônico ela sempre esteve à disposição e sempre estará à disposição de prestar essa integração a todas as forças de segurança pública como o senhor bem destacou enquanto sociedade uma das primeiras ações aqui do nosso atual secretário doutor Rogério Greco foi de fato determinar que nós fizéssemos que nós concedêssemos esses acessos às demais instituições isso foi feito de pronto porque realmente há um interesse enquanto cidadão nessa demanda então podem continuar contando porque eu não posso falar que não contavam nós continuamos trabalhando em conjunto estamos para somar estamos para combater realmente a criminalidade de forma integrada e conjunta um exemplo disso foi a implementação do MG Mulher hoje o MG Mulher ele conta com oito policiais penais na cidade administrativa no centro integrado de comando e controle e essas ações são as que possuem mais destaque porque o descumprimento do monitorado nessa situação de Maria da Penha as providências são tomadas de imediato porque todas as forças trabalham em conjunto nesse local então a polícia penal identificando o descumprimento ela já comunica de imediato a polícia militar que já consegue empenhar uma equipe para atender aquela ocorrência de forma bem célebre então a gente está à disposição junto com a polícia civil também o superintendente Nabat para debater esses gargalos nós já estamos com um grupo de trabalho discutindo a atualização da resolução conjunta para que todas as forças possam identificar essas dificuldades de comunicação de qualquer situação que possa vir a somar para melhorar os resultados de todas as forças então não há que se falar aqui em ocupar um espaço de ninguém nós sabemos muito bem o papel de cada instituição respeitamos a história de todas elas como estamos lutando para prestar cada vez mais um bom serviço para a sociedade como um todo nesse ato também reputado eu convido a comissão para fazer também uma visita ao GME sei que lá já estiveram mas convido novamente para verem as novas instalações os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e estaremos à disposição para somar no que for necessário lá o que eu tinha para falar isso não sei se eu tenho alguma pergunta Leonardo eu prestei bastante atenção inclusive você falou que tem oito policiais penais não GME é mulher não GME é mulher certo mas é preciso que nós vamos aprovar aqui um requerimento com apoio dos demais membros da comissão que a companhia a companhia independente de prevenção a violência doméstica aqui comandada pela tenente coronel Cleide Cleide Barcelos ela também possa ter esse acesso e a isso ainda não chegou a bom termo então estou lhe adiantando para que o assunto já seja levado ao secretário Rogério Greco nós aportaremos requerimento aqui porque esse é o tipo de monitoramento que requer também respostas bem ágeis porque um marido que resolve agredir uma mulher dentro de casa ele está dentro de casa então a agressão os crimes de lei Maria da Penha requer uma atenção muito se o outro já tinha uma questão especial esse é ainda mais especial ainda então só para que o senhor também nos ajude lá a facilitar esse trabalho lá dentro hoje nós estamos aqui com uma audiência pública absolutamente propositiva na verdade nós estamos aqui hoje é comemorando os avanços que essa integração que a lei que a contribuição da Assembleia e que a Sejuspe com a sob o comando do secretário Rogério Greco sob o comando do nosso dileto e prezado amigo doutor Jefferson Botelho trouxe para a secretaria nós faremos a visita lá o convite está aceito vou combinar aqui com o deputado João Leite e os demais membros da comissão mas eu gostaria o senhor falou em números eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente qual que é o custo porque nós temos requerimento aqui aprovado que já foi encaminhado está com ele na minha pasta aqui qual é o custo de cada tornozelado hoje para o Estado só um segundo esse dado é importante para a comissão é o custo de um indivíduo em situações normais mensal é quatro mil reais e em condição de monitoramento eletrônico duzentos e oitenta reais mensais ou seja o custo de um preso comum é algo em torno de quatro mil positivo no sistema prisional e de um tornozelado duzentos e oitenta bom então nós que somos operadores de segurança pública nós sabemos perfeitamente e aqui deputado João Leite como legislador e fiscal do poder executivo a gente vê claramente por que a opção por que a opção de abranger um contrato estender o contrato e duzentos e oitenta para quatro mil há diferença enorme só que a gente tem que saber que o preço de uma democracia é isso viu doutor Nabarco o preço da democracia é isso eu não posso deixar homicida traficante estuprador latrocida com tornozeleira esse cidadão não enquadra no perfil e isso será objeto inclusive doutor Nabarco de ações aqui do legislativo será o próximo desafio nosso deputado João Leite no sentido deputado alegrilo vossa excelência deve ter ouvido aí a fala agora dos números vossa excelência um delegado muito experiente então vossa excelência está vendo agora por que que explodiu o número de tornozelados só que a gente tem que saber até que ponto nós podemos fazer essa economia o estado faz essa economia com o dinheiro do cidadão então é algo que a gente precisa quero agradecer Leonardo muito a sua presença não só a sua presença mas também a presença do Vale Jean Giordano Amorim que se faz presente aqui nós queremos que os senhores nos ajudem lá a cada vez mais integrar as ações com a polícia militar e com a polícia civil porque quem ganha somos todos nós todos nós é que ganhamos agradeço o senhor e faremos uma visita vamos lá tomar um café numa visita de cortesia lá ao IGME tá bom nós vamos lá eu deputado João Leite deputado Alegrilo deputado Bruno Engler nós vamos lá tomar um café com vocês lá ok positivo muito obrigado em nome da Sejus em nome do secretário e da polícia penal agradeço também obrigado deputado Alegrilo peço deixo o microfone dele aberto boa tarde boa tarde bom dia né presidente bom dia deputado Alegrilo eu chamei vossa excelência logo depois da fala do deputado João Leite mas vossa excelência precisou ausentar por alguns minutinhos vossa excelência que está nos acompanhando aí vossa excelência viu aqui o trabalho exaustivo da polícia militar da polícia civil e agora num cenário muito diferente a Sejuspe hoje comandada pelo nosso secretário Rogério Greco e aqui os representantes da Sejuspe aqui fazendo realmente um trabalho digno de elogio digno de elogio Sejuspe polícia militar e polícia civil só que os números nos preocupam né o número de tornozelados nos preocupam o crescimento o custo que isso tem sido para a sociedade qual que é o custo o custo de vidas imagine uma mulher que descobre que mulher vítima de doutora Larissa o som do senhor não está chegando para mim bom deixa o meu microfone liberado aí se o presidente não tiver o microfone liberado nós estamos presidente o som a microfone do senhor não está chegando a fala talvez é você que talvez é você que deixou o som tirou o som olha aí elegrilo está me ouvindo elegrilo está me ouvindo deputado elegrilo está me ouvindo agora sim seu presidente ok agora chegou imagine eu estava perguntando aqui a nossa delegada de polícia doutora Larissa imagina a mulher que é vítima de um estupro aqui em Belo Horizonte e ela descobre que aquele cidadão estava cumprindo uma pena de estupro usando tornozeleira que ele estava solto circulando por Belo Horizonte em tornozeleira ou a família da vítima descobre que o homicídio praticado com o do seu ente querido era de um indivíduo que estava cumprindo medida com a tornozeleira imposta pelo Poder Judiciário por crime de homicídio imagina a situação como essa o traficante que é preso e estava usando tornozeleira pelo crime de tráfico é isso que nós estamos questionando aqui que é muito grave e que isso faz um retrabalho da Sejusp faz um retrabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil e enxuga gelo infinitamente desculpa aí eu passei a palavra interromper vossa excelência senhor presidente eu ouvi atentamente a fala do comando do meu companheiro colega doutor Márcio Tabá que é a quem eu rendo as minhas homenagens e meus cumprimentos a toda nossa instituição policial civil cumprimento o companheiro Leonardo esses que são na verdade os gladiadores dos tempos modernos que são os policiais penais que chegaram e estão mostrando o que que chegaram eu ouvi atentamente a fala e analisei também um pouco o quadro mostrado pelo doutor Márcio Tabá que pelo comando eu não sei se vossa excelência se o meu companheiro deputado João Leite Bruno Enger o Maurinho Tramonte que estava não sei se ainda está analisaram houve um acréscimo de ocorrências a partir do momento da autorização do conhecimento dos dados desses presos tornozelados olha se nós analisarmos que a partir da medida do Conselho Nacional de Justiça somente as pessoas que estão sob medidas protetivas é que poderão ser atendidos com urgência devido ao Estado mas os demais casos somente em estado de flagrância e mandado de prisão isso dentro da pandemia o Conselho Nacional de Justiça precisa rever essa posição urgentemente porque se você comete um crime hoje é tornozelado não é pego hoje é pego amanhã você não está mais no estado de flagrância aí não pode ser preso porque não está no estado de flagrância e não tem contra si o mandato de prisão olha são medidas cautelares que o Conselho Nacional de Justiça precisa ver também a questão de quem pode usar essa tornozeleira o autor de crime de estupro de crime violento contra a pessoa não pode ficar por aí com a tornozeleira no pé cometendo novos delitos e colocando a segurança pública em dificuldade e os policiais mais ainda então eu ouvi os números e acho que o número de 2020 nesses 21 nesses 4 meses cresceram e pode ultrapassar o de 2020 porque agora a polícia está tendo mais chance de chegar até o autor então eu eu fico muito feliz eu acho que essa harmonia essa integração das polícias civil e militar e polícia penal tem realmente caminhar juntos e não é só naquela questão que você vossa excelência disse não é só tomar café não é de ir para a rua nos momentos necessários nos momentos em que a sociedade clama por uma 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 segurança melhor eu agradeço a oportunidade acho que os números de material humano da polícia civil da polícia militar e da polícia penal precisa melhorar eu ouvi também a questão do valor de um condenado recolhido que fica em torno de 4 mil reais e o condenado solto 280 é claro que nós alguns governantes inadvertidamente vão preferir colocar o bandido na rua porque ele custa menos mas ele vai custar muito mais caro para a sociedade e quem banca tudo isso é a sociedade nós não podemos admitir isso eu passei a minha vida fazendo as coisas com muita transparência com muita seriedade para devolver a tranquilidade à sociedade mineira e isso aí é um erro quem pensa que pagando somente 280 ao invés de 4 mil vai gastar menos muito pelo contrário ele vai gastar mais porque ele vai precisar de mais policiais ele vai precisar de mais logística ele vai precisar de mais estrutura e isso custa dinheiro então é essa a minha fala cumprimento aos meus colegas da comissão é importante comissão que busca trazer uma tranquilidade enorme e eu ouvi para encerrar minha fala presidente que vossa excelência esteve ontem em Tio Flotone e participou da inauguração do plantão digital um plantão que eu estou com um projeto desde o início do ano passado tentando aprovar esse projeto conversei a semana passada com o presidente conversei com os líderes de bloco para ver se a gente consegue aprovar o projeto eu acho que está no momento já existem números que foram instalados inaugurados e nós estamos aguardando a aprovação de um projeto que poderia ter sido aprovado no ano passado mas a gente tem paciência determinação e eu espero que agora a gente consiga resolver a questão desse projeto aí para fazer uma coisa muito mais estruturada muito mais legal e a gente usar até os nossos recursos que nós temos através de emendas para estruturar os plantões digitais em todo o estado mineiro isso vai ajudar na agilidade vai ajudar na diminuição da locomoção de policiais que muitas vezes um policial militar de uma cidade coloca a vítima testemunhas e às vezes até o investigado o conduzido dentro de uma viatura que vai transcorrer aí conduzir por 100 120 quilômetros ou até mais e correr no risco de contaminação não só o policial mas todos aqueles que estão dentro da viatura e depois é autuado tem que voltar o preso através de outra de outra polícia que é a polícia civil ou a polícia penal olha esse plantão digital que nós estamos brigando que começou com a gente lá no início do nosso mandato eu fico muito feliz de vossa excelência falar que esteve ontem em Tio Flotone e que participou da inauguração de um plantão digital eu quero que nós vamos participar de muitos e o presidente vossa excelência os meus colegas que estão aí deputados de muitas inaugurações de plantões digitais para diminuir e trazer uma economia para o Estado de em torno de 10 milhões por ano e é isso que nós estamos procurando ajudar o Estado e ajudar a instituição de segurança pública facilitar a vida de todos que vivem a vida aí combatendo a criminalidade e defendendo as pessoas de bem de Minas Gerais muito obrigado agradecemos ao deputado e delegado Alegrilo que com certeza com a sua enorme experiência como delegado de polícia também converge aí a forma de pensamento sobre aqui os trabalhos da comissão e especialmente na temática de hoje nós vamos pessoalmente Alegrilo lá conversar com o presidente do Tribunal de Justiça pedir aqui também que o senhor Leonardo Matos deixe também que cópia das informações aqui trazidas para nós assim como a polícia civil e a polícia militar também disponibilizou porque depois nós vamos sentar aqui com a consultoria com o doutor Matheus para que a gente elabore um documento pois não microfone aí doutor Alegrilo abre aí doutor Alegrilo não só abriu e fechou de novo abre só tem que ativar o microfone aí abriu isso ontem gostaria de aproveitar essa fala de vossa excelência da visita ao Tribunal de Justiça ontem nós tivemos uma excelente notícia para nós que somos o berabenses que vivemos nessa região que é a assunção do nosso companheiro amigo doutor Ricardo Cavalcante Mota juiz criminal de Uberaba é a desembargador do Estado de Minas Gerais após ser dia 10 e pode ter certeza presidente será um grande aliado nosso nessa situação doutor Ricardo Cavalcante Mota que passou que passou a vida inteira 27 anos do judiciário praticamente todos eles aqui em Uberaba na primeira vara criminal e é um defensor de que a justiça tem que ajudar muito a segurança pública então será mais um que nós poderemos contar a partir da posse do dia 10 e eu faço questão até de convidar a comissão de segurança pública para participar deve ser no sistema remoto também está tudo dessa forma mas se é uma pessoa fantástica viu que vai nos ajudar muito agradeço doutor Eli e com certeza nós que vossa excelência e eu a delegada Sheila o próprio deputado João Leite que já presidiu essa comissão aqui por 3 meninos uma experiência que a gente tem e com esse jovem e brilhante deputado também Bruno Engler que vem aqui nos ajudar muito a comissão nós teremos condições de produzir aqui um documento diante das informações trazidas pela polícia militar da Sejusp da polícia civil para levar até o poder judiciário o ministério público eles também precisam ser o estado daquele daquela referência comandante do artigo 144 eles também precisam ser esse estado é o estado que eu disse aqui mais cedo a assembleia está dando a contribuição a assembleia respondeu rapidamente na aprovação de uma outra uma nova lei mas eu quero lembrar aqui novamente aos senhores comandantes e as senhoras comandantes que não precisava nem ter aprovado né comandante a lei de minha autoria que é a 13968 de 2001 que regulamentou o artigo 297 da Constituição do Estado já seria o suficiente mas vê ali muito mais uma posição pessoal daquela época do senhor Gustavo Tostos adjunto né mais conhecido como reserva de mercado também tira o cidadão lá não sei da onde e vem enfiar na segurança pública sem conhecer o que é segurança pública sem conhecer a vivência de segurança pública acaba o corpo estranho não se adaptando muito bem e causando problemas né foi o que aconteceu eu antes de caminhar para o encerramento eu queria pedir ao senhor Leonardo Matos a seguinte informação é tem chegado ao conhecimento da comissão que há inúmeras violações de pessoas que usam tornozeleira eletrônica nos finais de semana inúmeras milhares para ser mais preciso como que isso está sendo feito para que o poder judiciário o juiz da execução tome conhecimento passa passa aliás isso olha aí pois bem senhor deputado é realmente um número de violações aos finais de semana realmente é bem superior porque isso é uma falta isso é uma falta disciplinar isso é uma falta na execução isso aí o sistema identifica essa violação o andamento legal para a situação a empresa que é terceirizada que chama-se Spacecom que é a proprietária do sistema SAC24 localizado em Paraná ela informa ao GME sobre esse descumprimento aí tem uma equipe que faz a tratativa para realmente avaliar se houve de fato depurar depurar justamente e tão logo acontece na mesma data mesmo sendo fim de semana é gerado um ofício de descumprimento e encaminhado para o magistrado então o procedimento o rito de praxe é esse identificada o descumprimento é feita a tratativa confirmada a violação é oficiado de forma imediata o juiz daquele processo sobre aquele descumprimento para deliberações por parte do magistrado são o senhor tem alguns números porque isso é importante que sob inclusive a necessidade que a gente vai ter aqui de legislar sobre isso nós temos um alep estadual que é 11.404 nós temos um alep estadual e caberá inclusive alterar essa lei para que isso como é que está sendo esse fluxo quantas comunicações por exemplo tem sido feitas posteriormente o final de semana ao judiciário o senhor tem essa informação o dado ele é muito dinâmico é muito variável não é uma métrica exata porque o número realmente pode oscilar mas a média diária de violações são de 6 a 7 mil violações por dia por dia por dia só que depois de depois de depurada isso aí cai para umas 3 mil a média de 3 mil por dia por dia e aos finais de semana o número total tem sido pelo menos num fim de semana aqui que a gente pegou um exemplo no último sábado 22 de 5 foram 11 mil violações no final de semana bom era mais é mais grave do que eu imaginava eu peço ao doutor Matheus que elabore o requerimento solicitando ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Sr. Rogério Greco que informe a comissão de 2018 até a presente data já que o Sr. trouxe esse recorte de quantas violações após serem depuradas apuradas pela UGME é isso mesmo é isso mesmo Leandro positivo quantas foram as violações por dia de 2018 até a presente data por mês e por ano que informe a comissão de segurança pública da Assembleia com a máxima urgência possível é é sinal que Coronel Webster nós estamos no caminho certo a comissão de segurança pública está no caminho certo meu deputado Bruno Engler imagina o senhor com hoje com 5.802 é isso mesmo o número que o senhor falou de uso de tornozeleira positivo 5.802 pessoas usando tornozele eletrônica com a violação depois de depurada pela UGME que são policiais penais treinados qualificados para isso e nós faremos uma visita lá ver o deputado Bruno Engler porque a coisa assim com as informações trazidas aqui pela Polícia Militar Polícia Civil e a SEJUSP a coisa virou uma baderna preso por roubo por homicídio e por estupro usando tornozele eletrônica virou o senhor estava acompanhando virou uma bagunça então essas informações são muito importantes para que a comissão de bruxo em cima de uma proposta de um projeto de lei nesse sentido porque não é possível que a reincidência desses desses presos violando não faça ele ser recolhido para o regime fechado vamos continuar violando imagina o traficante então com a não é Webster é muito grave é muito grave se não os senhores da UGME os nossos policiais penais os nossos dedicados policiais penais que estão lá na UGME porque quando nós tivemos aqui o embate não foi com os policiais penais sim com a com a com a direção que era um corpo estranho que estava lá que não é do ramo que não sabia nada do ramo os policiais penais estavam cumprindo com muita dificuldade uma situação como essa de violação diária de 3 mil por dia é sinal que a tornozela eletrônica não pode ser estendida a bel prazer assim do poder judiciário do mistério público nós precisamos levar essas informações então doutor Matheus eu só elabore o requerimento agradeço aí Leonardo pelas as considerações quero deputado Bruno Engler vossa excelência deseja fazer uso da palavra neste momento que nós vamos passar aqui para votação de requerimentos sim senhor presidente vossa excelência tem a palavra senhor presidente antes de mais nada quero cumprimentar todos os policiais aqui presentes policiais militares civis penais estava acompanhando a audiência de forma remota e me assustei muito na apresentação do coronel Webster quando ele mostrou alguns dados de criminosos tornozelados reincidentes inclusive em crimes graves como vossa excelência estava relembrando um tornozelado que praticou mais de um homicídio enquanto tornozelado uma pessoa que não deveria estar na rua deveria estar na cadeia mas devido a essa política vergonhosa de desencarceramento de querer soltar marginal na rua a gente vê esse dano a nossa sociedade e aí você tem uma diminuição de custo de 4 mil para 280 reais mas quanto custa aquela pessoa que o tornozelado matou quanto custa aquela pessoa que o tornozelado estuprou quanto custa as vidas arruinadas por essa atitude imbecil de soltar bandido na rua agora eu te digo se nós vamos ter essa política vergonhosa vexatória de desencarceramento o mínimo que se faz necessário é que as nossas forças policiais a polícia militar a polícia civil tenha acesso aos dados e tenha um controle sobre onde estão estes tornozelados e aqui eu não posso me esquivar de criticar a vergonhosa postura da gestão anterior do SEJUSP que cortou o acesso e aqui parabenizo a vossa excelência pela lei aprovada e ao secretário Rogério Greco que mudou de postura mas a gente vê aqui a necessidade do controle dessas pessoas e aí não dá para vir com o discursinho de que está violando a privacidade do vagabundo você abre mão da sua privacidade a partir do momento que você comete um crime porque se a pessoa está passível de ter tirado a sua liberdade que é quem está cumprindo pena em regime fechado ela também está passível de ter tirado a sua privacidade é um absurdo esse ato que a gente teve e a gente viu que o coronel Webster muito bem mostrou os danos que foram causados durante esse ato de conhecimento por parte da polícia militar e da polícia civil da situação dos tornozelados e a gente precisa caminhar como Vossa Excelência colocou muito bem nós vamos visitar o Tribunal de Justiça para levar esses dados a gente precisa caminhar para uma mudança de postura para acabar com essa política vergonhosa de desencarceramento mas enquanto ela segue em vigor o mínimo é que os nossos profissionais de segurança pública tenham amplo acesso a informações das situações do tornozelado parabenizo aqui a Vossa Excelência parabenizo o secretário Rogério Greco por essa medida que é um pequeno passo no caminho certo mas a gente sabe que o problema só se resolve quando o bandido está na cadeia ou está no caixão muito obrigado obrigado deputado Bruno Engler deputado Bruno Engler veio somar conosco nessa comissão e a comissão coronel Webster Leonardo está bem bem eu diria bem afinada com os interesses da sociedade e das forças de segurança pública acima de tudo é bom que os nossos policiais militares e policiais civis que aqui se encontram saibam disso nós estamos bastante antenados com as demandas as necessidades sabemos que a maior deficiência hoje é efetiva viu comandante nós sabemos disso a comissão está calejada de saber disso mas enquanto a gente não consegue uma solução a curto e médio prazo com relação ao efetivo nós vamos somando esforços com os senhores que estão no chão de fábrica na ponta da linha a presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engler para aliás eu tenho um requerimento aqui deputado Bruno Engler os outros dois eu vou pedir que vossa excelência o deputado João Leite e os demais assinem conosco passa o presidente dos trabalhos do deputado Bruno Engler para apresentação de requerimento de minha autoria passa a palavra para leitura dos requerimentos do deputado sargento Rodrigues aliás deputado Bruno Engler eu vou pedir aqui esse requerimento vamos votar vamos fazer inversão vamos votar os outros requerimentos pedir a nossa assessora Flávia nós estamos com um vídeo aqui eu acho que nós vamos fechar essa audiência pública com chave de ouro na data de hoje porque a gente não cansa de elogiar os bons trabalhos aqui prestados Flávia peça alguém para disponibilizar esse vídeo de um minuto antes enquanto isso que não estiver em condições eu vou aqui submetendo a aprovação dos requerimentos todos assinados pelos deputados Bruno Engler Eli Grilo e João Leite o primeiro requerimento conseguir ter os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança de Estado de Justiça e Segurança Pública pedir informações consubstanciadas no número de violações de regras de execução penal por indivíduos que utilizam monitoramento com torneio eletrônico já depois da realização da depuração e filtro pela UGME de 2018 até a presente data requer que as informações devem ser enviadas a essa comissão de urgência e devidamente separadas por dia, mês e ano da violação esse é o primeiro requerimento segundo requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSP pedido de providência para que de forma urgente disponibilize para a companhia independente de prevenção à violência doméstica da PMG localizada em Belo Horizonte o acesso ao sistema do artigo 1º da lei 13968-2001 com redação dada pela lei 23753-2021 que garante que os dados cadastrais e informações referentes à localização de pessoas de incumprimento de medida de monitoração eletrônica e substituição à medida de privativa liberdade sejam compartilhados com a Polícia Militar e Polícia Civil pelas unidades ou pelo Núcleo de Monitoração Eletrônica do Estado outro requerimento que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSP a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providência para trabalhar de forma urgente para que o sistema eletrônico dos registros de eventos de defesa social REDS seja criado campo específico na qualificação dos envolvidos para se for o caso destacar se o indivíduo conduzido é ou não monitorado eletronicamente pois atualmente tal informação somente consta no campo histórico dos registros o que prejudica o acompanhamento pelas forças de segurança acerca do número de indivíduos tornozelados que venham novamente a serem presos por práticas criminosas sugestão dada aqui inclusive pelo doutor Márcio Nabac aos trabalhos da comissão outro requerimento aliás são esses os requerimentos de autoria coletiva da comissão como vota o deputado Eli Grilo como vota o deputado e delegado Eli Grilo voto sim seu presidente como vota o deputado Bruno Engler voto sim seu presidente mas entraram na marra tinha uma esse presidente também vota sim portanto estão aprovados os requerimentos passo a palavra aliás já está em condições lá Flávio o nosso vídeo vamos tentar esse vídeo aqui para a gente encerrar com a chave de ouro deputado Bruno Engler policiais de Teoflotone da Polícia Rodoviária Estadual salvaram o bebê com apenas 4 dias de nascimento que estava engasgando e a mãe pediu socorro urgente na data de ontem na cidade de Teoflotone quero aqui mais uma vez comandante render as nossas homenagens e o pedido de moção de aplauso para que eles venham aqui presencialmente receber a moção de aplauso são dignos de elogios os heróis de verdade né os heróis de verdade são esses aí que todos os dias socorrem salvam protegem amparam e defendem a sociedade todos os dias 24 horas como foi o caso do primeiro sargento Leonardo Lemos de Oliveira e do segundo sargento PM Edivaldo Pieiro dos Santos ambos da Polícia Rodoviária Estadual de Teoflotone pode exibir o vídeo um bebê de apenas quatro dias gente essas câmaras foram captadas pelo local lá deputado Bruno Engle um bebê de quatro dias que foi salvo graças a Deus e para o alívio da sua mãe que estava lá acompanhando eu passei aqui para a nossa mamãe aqui Flávia Pinheiro olha lá olha o que que é a mãe essa essa é a mãe que está aí imagine ela o quanto esses posições foram anjos da guarda dela naquele momento quatro dias Bruno graças a Deus são merecedores de eu sempre ocupo a tribuna coronel Ebs para dizer que diferentemente de muitas pessoas e o cidadão que está lá fora não sabe da dimensão do mandato de polícia do leque de atribuições e a polícia militar vai sempre muito além disso sempre nós já homenageamos nessa comissão aquela sargento que amamentou a criança que ele também era vítima de lei Maria da Penha a gente coronel Cleide sabe exatamente porque certamente ela pela companhia acompanhou o desfecho daquela ocorrência ela chegou na delegacia a criança cerca de dois meses estava chorando querendo alimentar e não tinha condições porque a mãe estava completamente abalada e ela vítima de lei Maria da Penha e a segundo sargento foi para uma sala ao lado conversou com a mãe perguntou se a mãe queria ajuda e se que ela autorizava a mãe agradeceu e muito a sargento eu estou tentando aqui lembrar o nome dela não sei se é Gislaine alguma coisa assim parecida ou Marcilaine Marcilaine não é isso? segundo sargento foi passá-la ao lado abriu a sua farda retirou o seu seio alimentou a criança estava chorando então ações como essa Cronel Webster dá uma demonstração para a população quando a polícia militar está na rua e principalmente em situações mais longínquas do nosso estado eu que conheço mais de 820 municípios a gente sabe que ela ultrapasse muito a prevenção e repressão ao crime e muito Marcilaine aqui foi aqui lembrado pela nossa assessora Flávia Pinheiro são situações como essa que engrandece cada vez mais por isso que eu fiz questão de exibir esse vídeo para dizer o quanto a força de segurança pública é importante para o conjunto da sociedade passo a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engler para que eu possa apresentar o requerimento já de moção de aplauso passo a palavra ao deputado sargento Rodrigues para a leitura do requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja formulada a moção de aplauso aos policiais militares segundo o sargento PM Edivaldo Pierdo dos Santos e o primeiro sargento Leandro Lemos de Oliveira pelo salvamento do recém-nascido Heitor de apenas quatro dias de vida que havia engasgado e já não estava respirando no momento da ação dos militares ressalta-se que os militares realizaram a manobra Reichlisch Reichlisch aqui em inglês então nós temos uma dificuldade para a pronúncia para salvar o pequeno Heitor técnico que é reiteradamente ensinada aos policiais militares durante o treinamento policial básico o TPB que é ministrado em toda a tropa de dois em dois anos ressalta-se também que a ação dos policiais militares foi destaque em diversos veículos de comunicação dada as emocionantes imagens do salvamento do recém-nascido que foram capturadas por câmara de vigilância do comércio onde se deu a ação dos policiais militares requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao comandante-geral da polícia militar bem como aos militares que são lotados na 15ª região no município de Teoflotone por fim requer que a presente moção de aplauso seja arquivada na sua pasta funcional dos citados militares esse é o primeiro requerimento o segundo requerimento o deputado que subscreve requer nos termos regimentais ser realizada a reunião de convidados para proceder à entrega da moção de aplauso aos policiais militares segundo o sargento Edivaldo Pinheiro dos Santos e o primeiro sargento Leandro Lemos de Oliveira lotados na 15ª região no município de Teoflotone pelo salvamento do recém-nascido Heitor de apenas 4 dias o primeiro requerimento é a moção senhor presidente e o segundo requerimento é obedecendo aqui as formalidades regimentais para que eles sejam convidados e venham aqui receber dignos de elogio e de todo o nosso eu diria de toda a nossa receptividade por parte dessa comissão perfeitamente em votação não, e ele teria que entrar remoto que essa roupa aí o Rodrigues não vai deixar ele participar suspende suspende vou suspender a reunião para entendimentos para recompor o coro como vota o deputado Bartô vota sim esse presidente também vota sim estão aprovados os requerimentos antes de devolver a presidência da comissão ao deputado sargento Rodrigues quero aqui ressaltar a importância da moção de aplauso que aqui foi aprovada devido ao ato heróico realizado pelo policial militar ao salvar a vida de uma criança de apenas 4 dias de idade uma criança que tem a vida toda pela frente mostra o serviço que o policial militar se desdobra para ajudar a nossa população como sargento Rodrigues bem colocou a única instituição que está nos 853 municípios mineiros e muitas vezes a primeira a chegar em situações que em teoria não seriam da sua especialidade mas acabam fazendo o possível e o impossível para ajudar a vida do povo mineiro parabéns a esse herói devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues agradeço vossa excelência deputado Bruno Engel agradeço também a participação do deputado Bruno Engler aliás do deputado Bartô senhor presidente eu quero apresentar esse requerimento perfeitamente com a palavra do deputado Bruno Engler para apresentação de requerimento de sua autoria senhor presidente eu quero aqui apresentar uma moção de repúdio ao prefeito de Itaúna pelo projeto de lei apresentado a Câmara Municipal no qual ele cria uma assistência para que os pais de adolescentes em conflito com a lei possam visitar os seus filhos que residem em outros municípios quer dizer o desempregado não tem uma assistência para buscar emprego o pai de família que mora longe dos seus filhos não tem uma assistência para ver os seus filhos mas no caso dos criminosos o contribuinte de Itaúna na cabeça do prefeito deveria ser obrigado a pagar pela passagem para que eles possam ver a sementinha do mal na antiga FEBEM agora eu não sei como é que é o nome eu acho vergonhoso o posicionamento por parte do prefeito e eu acho que essa comissão precisa se posicionar de que o dinheiro público não é para isso dinheiro público deveria ser usado em política pública para o cidadão de bem e não para ficar financiando transporte daqueles que querem visitar criminosos se o querem fazer e tem direito de fazê-lo que o façam com o próprio dinheiro parabenizo a iniciativa deputado Bruno Engler o prefeito deveria estar muito mais preocupado com as políticas de prevenção social comandante aquelas que antecipa os nossos policiais no campo da prevenção social e não nesse momento ou com a saúde que nesse momento pede socorro no mundo inteiro parabéns ao deputado Bruno Engler como vota o deputado Eli Grilo microfone o deputado vossa excelência abriu e fechou abriu voto sim seu presidente como vota o deputado João Leite como vota o deputado João Leite o requerimento do deputado Bruno Engler essa presidência como vota o deputado Bruno Engler vota sim seu presidente esse presidente também vota sim portanto está aprovado o requerimento presidência gostaria de agradecer a presença do senhor Leonardo Leonardo Matos Alves superintendente de gestão de vagas da secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública também do policial penal Vale Jean Giordano Amorim diretor junto da unidade gestora de monitoramento eletrônico muito obrigado pela presença a presença aqui do coronel Webston Vadim Passos Ferreira de Souza comandante do chameiro da capital dos senhores e senhoras comandantes que aqui também já foram devidamente nominados o presidente se informa ao deputado Elegrilo aos demais membros das comissões que teremos nova audiência pública na próxima quarta-feira às 9h30 para tratar da questão da vacinação dos profissionais de segurança pública do Estado de Minas Gerais nós já aportamos requerimento na CPI dos furafilas da qual faço parte como membro suplente e as respostas por parte do secretário de Saúde não tem sido convincente é preciso deputado Bruno Engler que nós tenhamos a clareza da necessidade de priorizar a vacinação das forças de segurança pública do nosso Estado tem alguns municípios que ainda estão capengando e vacinando a conta gotas os nossos profissionais de segurança portanto entendo ser de grande relevância a audiência pública quero comunicar aqui a nossa assessoria que além do secretário de segurança pública que tem sobre seu comando os policiais penais e também os sócios educativos nós vamos convidar também o chefe da Polícia Civil comandante da Polícia Militar e do Bombeiro Militar espero que a assessoria esteja atenta para proferir aliás para dirigenciar aqui os convites na data de hoje cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e pedimos a Deus que continue abençoando e iluminando os nossos heróis de verdade na ponta da linha encerro os trabalhos e aí